Boa tarde a todos. É com muito prazer que iniciamos esse seminário de encerramento de pós-doutorado do professor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, no programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Maria Luísa de Almeida Campos, professora do PPGCI da Universidade Federal Fluminense e atualmente professora visitante da Universidade Federal da Bahia e fui supervisora de pesquisa de pós-doutoramento do professor Marcos Miranda na UF. Quero primeiramente agradecer a coordenação do PPGCI UF, na figura de sua coordenadora, a professora Natália Tonholi, pelo apoio na organização do seminário e também ao doutorando Assis Chances Neto e ao doutorando Vinícius, que está aqui nos bastidores, nos auxiliando com toda a infraestrutura que precisamos. Agradeço aos professores debatedores convidados, a professora Gáia Espanha, a professora Rosalie Fernandes, a professora Mariângela Fugita e ao professor Carlos Henrique Marconde, pelo aceito ao nosso convite para participar desse seminário e pela análise do relatório de pesquisa do professor Marcos Miranda. Agradeço também a todos os participantes aqui presentes pelo interesse, pela temática, por ouvir o professor Marcos Miranda. A dinâmica de nosso seminário será da seguinte forma, vou colocar aqui para esclarecer como nós vamos ficar aqui nessas duas horas que vamos estar juntos. Eu irei fazer uma pequena introdução sobre a pesquisa do professor Marcos, depois o professor Marcos irá apresentar os principais pontos dos resultados de sua pesquisa, logo após vamos pedir as considerações dos debatedores convidados e o professor Marcos em seguida responde a essas questões apresentadas pelos debatedores. E por último, abriremos para perguntas escritas pelos assistentes do seminário. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, quero apresentar o professor Marcos Miranda, apesar de saber, né, que todos os presentes aqui já o conhecem, a sua trajetória, mas que é necessário ser feito pela formalidade do momento. O professor Marcos Miranda é bacharel em biblioteconomia e documentação pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em ciência da informação pelo IBIC de UFRJ, é professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, atuando nos cursos de bacharelado em biblioteconomia universitária, nas modalidades presencial e à distância e na licenciatura em biblioteconomia desta mesma instituição. Atualmente, ele é coordenador e docente do mestrado profissional em biblioteconomia da Unirio e também coordenador do programa de pós-graduação em biblioteconomia da Unirio. Seus temas de interesse perpassam uma vasta área no domínio da organização do conhecimento, com ênfase, então, na representação dos domínios que envolvem os estudos culturais. O seu projeto de pesquisa pós-doutoral teve como título Estudos Culturais da Organização do Conhecimento e sua influência nos sistemas de organização do conhecimento na perspectiva de Douglas John Foskett e Dereck Whittle-Lembridge, está inserido na linha 2 do programa Fluxo e Mediações Sociotécnicas da Informação, onde este projeto enfatiza os aspectos relacionados à organização e representação do conhecimento no âmbito dos estudos culturais. A pesquisa do professor Marcos teve duração de dois anos, inicialmente foi projetada para o ano, mas devido a diversos fatores que vão desde as questões pandêmicas enfrentadas neste período, até o redirecionamento da proposta inicial, que se concentrava nos estudos somente do teórico Foskett para inserir o teórico de Dereck Whittle-Lembridge e suas contribuições para os estudos culturais no âmbito da organização do conhecimento. Necessitou então de uma ampliação de prazo. Esta apresentação, ela vai enfatizar os aspectos dos estudos relacionados à temática discutida na proposta de pesquisa, organização do conhecimento no domínio das ciências sociais e humanidades, na perspectiva dos dois teóricos, enfatizando a abordagem dos estudos culturais e das inovações disruptivas. Eu quero encerrar aqui então essa apresentação e vou passar a palavra para o professor Marcos, mas antes quero dar um rápido depoimento como supervisora, que fui. A pesquisa então do professor Marcos abordou um tema muito atual e relevante para os estudos no âmbito da organização do conhecimento e traz uma linha discursiva que vai, que vai, que resgata autores fundacionais de nossa área para criar debates com temas atuais, por exemplo, como as inovações disruptivas. Trabalhar então com o professor Marcos, Miranda, com Marcos, né, é sempre um prazer por diversos motivos, é pelo seu entusiasmo sempre presente, pela elegância que ele tem no trato pessoal, uma coisa fundamental nos tempos atuais, né, e pelo enorme compromisso e seriedade que como um estudioso dos estudos em organização do conhecimento pode ser comprovado, inclusive, pela sua carreira acadêmica que tem construído em toda a sua trajetória. Marcos, foi um grande prazer, foi uma grande alegria ter você como parceiro de pesquisa em tempos tão difíceis que passamos. Muito obrigada pela parceria e continuemos sempre. Passo então a palavra agora para o professor Marcos Miranda para apresentar os principais pontos do seu estudo. Muito obrigado, professora Maria Luísa Campos. Muito boa tarde a todos, agradeço a parceria da doutora Maria Luísa João Meida Campos, a recíproca é verdadeira. Agradeço também o aceite dos debatedores para participarem desse seminário, para finalizar meus tais pós-doutorais na Universidade Federal Fluminense, no programa de boa-raduação em Ciência da Informação, a quem agradecemos muitíssimo a oportunidade. E também as pessoas que estão aí nos assistindo e que certamente farão algumas perguntas mais adiante. Então, podemos então começar com a apresentação dos slides. Como a professora Maria Luísa João Meida Campos muito bem colocou, a nossa pesquisa sofreu um redirecionamento, tendo em vista que os estudos culturais abrangem não só as ciências sociais, a partir da perspectiva que nós tínhamos do professor Douglas John Foskitt, mas também o domínio das humanidades, e aí nós utilizamos como autor fundacional o professor Dereck Wilfried Lange, aliás, o Wilton Lange, Wilfried Eulanka, se escutem. E, então, dessa maneira, o título da nossa pesquisa ficou A Organização do Conhecimento no Domínio das Ciências Sociais e Humanidades, na perspectiva de Douglas John Foskitt e Dereck Wilton Lange, uma abordagem aos estudos culturais e às inovações disruptivas. Então, como a professora Maria Luísa muito bem colocou, essa pesquisa, ela foi submetida, né, a um edital de pós-doutorado de 2020, né, do PNPD, que é o Plano Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, junto com o Programa de Pós-Duação e Ciência da Informação da UF, na linha de pesquisa fluxos e mediações sociotécnicas da informação, e também no grupo de estudos Únticos e Ontológicos em Contextos Informacionais, Representação, Recuperação e Métricas, liderado também pela doutora Maria Luísa Meio da Campos, que é quem me supervisionou durante toda essa pesquisa, e, mais uma vez, agradeço muitíssimo a sua generosidade e o compartilhamento e troca de conhecimentos. Pode passar, por gentileza. Então, aqui nós temos alguns antecedentes, então, nossos estudos, eles têm início a partir de trabalhos realizados acerca da organização e representação do étnoconhecimento, que étnoconhecimento é aquele conhecimento produzido a partir de saberes milenares, de comunidades quilombolas, indígenas, dentre outras, e, depois, estudos relativos à organização e representação do conhecimento em religiões de matrizes africanas, e aí ampliamos para a organização do conhecimento e diversidade, então, trabalhando a representação do conhecimento, tendo em vista o conhecimento produzido por minorias, e chegamos aos estudos socioculturais e organização do conhecimento no âmbito da ISCO Brasil, e, de uma certa maneira, nós continuamos esses estudos a partir dessa pesquisa. E quais as questões, então, que se impuseram? Primeiro, quais as contribuições do FOSCIT e do LEND para a organização do conhecimento? Porque, desde lá do início, do bacharelado, eu tive conhecimento do FOSCIT e do LEND e sempre me chamou bastante atenção aos estudos que eles realizavam acerca da classificação. Então, de uma certa maneira, essas questões ficaram na minha mente até os dias de hoje, ainda estão, e, mesmo finalizando esse estágio pós-doutoral, ainda continuaremos nessas perspectivas. Depois, quais os aportes das teorias do FOSCIT e do LEND nos estudos culturais e organização do conhecimento? E quais as influências que eles possuem em relação à construção de modernos sistemas de organização do conhecimento? Pode passar, Vinícius, por favor. E aí, aqui nós temos como objetivo geral estabelecer as correlações entre as contribuições do FOSCIT e do LEND, nos aspectos culturais da organização do conhecimento e suas influências nos sistemas de organização do conhecimento por meio dos estudos biobibliográficos do FOSCIT e do LEND como autores fundacionais da OAC. E específicos mapear, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, os textos que caracterizem as influências das contribuições do FOSCIT e do LEND nos sistemas de organização do conhecimento identificar as contribuições do FOSCIT e do LEND publicadas na literatura especializada sobre os aspectos culturais e também verificar a produção do conhecimento e organização do conhecimento no âmbito das ciências sociais e das humanidades e sua representação nos sistemas de organização do conhecimento a partir dos estudos culturais da organização do conhecimento. Pode passar, por gentileza. E aí nós temos como a metodologia e procedimentos metodológicos, primeiro que a nossa pesquisa é de caráter exploratório, é descritiva e de abordagem qualiquantitativa. Nós primeiro fizemos um levantamento bibliográfico a partir da base Scopus, alguns resultados vamos apresentar mais adiante, utilizamos outras bases de dados, mas a que apresentou maior taxa de sucesso foi na base Scopus. E também fizemos um levantamento documental a partir das atas produzidas pelo CRG, que é o Bridge Classification Research Group, que é um grupo de classificação que foi fundado na década de 1950, que tinha preocupações com os estudos, a pesquisa e desenvolvimento da organização do conhecimento visando a recuperação da informação. E nós utilizamos como fundamentação teórica e metodológica vários autores no âmbito da organização do conhecimento e também alguns que tratam das questões socioculturais, epistemológicas, históricas e filosóficas da organização do conhecimento, como a professora Dauberg, o bibliotecário Claudinho Olli, o professor Jorlan, dentre outros. E também a partir de estudos, dos estudos culturais, na perspectiva do professor Martins, da Universidade do Minho, e também da professora Batista. Um pouco da análise de domínio do Jorlan e análise de conteúdo com base em Bardam. E os estudos médicos, porque nós fizemos alguns estudos, a partir de acoplamento bibliográfico e análise de concitação com base nos estudos da professora Grácio da Unesp. E, para isso, nós utilizamos o voz, a visualização de objetos por similaridade, a partir dos estudos de Van Neck e de Woutman. Pode passar, por gentileza. E aí, agora chegamos na análise dos dados, interpretação dos resultados, a partir dessa perspectiva teórico-metodológica aqui colocada. Então, estudamos a organização do conhecimento, os estudos culturais, as inovações disruptivas, o universo do conhecimento nas ciências humanas e nas ciências sociais, as contribuições de FOSCITLEND para os estudos culturais e a organização do conhecimento. E aí, dentro dessas contribuições, nós analisamos a bibliografia e também os influenciadores e os comentadores das obras de FOSCITLEND. E, para isso, nós precisamos ver a vida e a obra do FOSCITLEND, a vida e a obra do Lenglidge. E aí, nós sabemos que ambos são contemporâneos, foram praticamente fundadores do CRG. E depois fizemos uma análise de citação a partir dos autores contemporâneos que se basearam em FOSCITLEND. Pode passar, por gentileza. E aqui, nós colocamos só um pedacinho, porque é um trabalho mais amplo, mas só para a audiência conseguir compreender, porque os debatedores leram o texto, leram o material. Então, aqui nós colocamos só duas citações do Jorland, que consideram a organização do conhecimento em sentido restrito, como a organização da informação em registros bibliográficos, e, em sentido amplo, a retrata a organização do conhecimento como a organização social do trabalho mental, do trabalho intelectual, como o conhecimento é socialmente organizado e como a realidade é socialmente organizada. Isso é muito importante, porque é justamente como o conhecimento está representado, está organizado em sistemas de organização do conhecimento, e como, através do tempo, a partir da história, da ciência, da técnica, da sociologia do conhecimento, da produção de conhecimento, da comunicação científica, nós percebemos como esse conhecimento está representado, sobretudo, no âmbito das ciências sociais e humanidades, que são os nossos estudos aqui. E a organização do conhecimento enquanto campo, associado à classificação e indexação de documentos, sofre profundas influências das teorias e paradigmas fundamentais a qual o documento está associado. Mas é também, em si, um campo influenciado por diferentes paradigmas relacionados às teorias do conhecimento, o que comprova a minha fala anterior, no sentido de que o sistema de organização do conhecimento, a organização do conhecimento em si, ela precisa acompanhar o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, de vários tipos de conhecimento existentes na nossa sociedade. Pode passar para o Gimpleza. E aqui, com uma análise dos dados e interpretação dos resultados, é importante nós evidenciarmos o que são os estudos culturais. Então, na realidade, os estudos culturais surgiram na década de 1970 e corresponde justamente à virada cultural das ciências sociais e das humanidades, que contribuíram para a desestabilização de algumas fronteiras existentes em disciplinas mais antigas, como a história, a sociologia, a literatura, só para citar algumas. E, na década de 1980, os estudos culturais passaram por um progresso bastante relevante, por considerarem componentes culturais intimamente relacionados aos estudos sobre afrodescendentes, sobre feminismo, sobre a sexualidade, sobre religião, sobre estudos éticos e etnográficos, sobre os estudos raciais, de gênero, do movimento LGBTQIA+, estudos comunicacionais, antropológicos, pós-coloniais, entre outros tópicos. E isso também tem um impacto significativo no âmbito das bibliotecas, dos arquivos, dos museus, da comunicação, de um modo geral, na produção do conhecimento, no lazer, no turismo, no esporte, dentre outras esferas, dentre outros domínios. Pode passar, por gentileza? E aí, nós chegamos às inovações. Então, por que inovações? Então, inovações. Nós já temos aí na própria palavra, nova, o que é novidade, e uma ação para que isso possa acontecer. E na literatura, nós encontramos três tipos de inovações. A inovação incremental, a radical e a disruptiva. A inovação incremental é aquela que promove pequenas melhorias ou atualizações feitas de uns produtos, serviços, processos ou mentos existentes completamente. Como exemplo, nós podemos citar, por exemplo, na década de 1970, quando a classificação decimal universal sofre a influência da teoria da classificação facetada do Ranganata e apresenta alguns aspectos de facetação, o que a torna um esquema de classificação semifacetado, por exemplo, semi-hierárquico e semifacetado. Então, é um exemplo de uma inovação incremental. A inovação radical apresenta mudanças drásticas nas características de desempenho ou custos de um produto, serviço ou processo e possibilita a criação de novos mercados, novos produtos, serviços ou processos, ou transforma radicalmente. Então, nós podemos ter, como exemplo, um sistema de recuperação da informação organizado por um sistema de organização do conhecimento, tipo o CDD, e ele passa a ser organizado, de uma certa maneira, com outro tipo de sistema de organização do conhecimento, como, por exemplo, ontologia, ou algo semelhante. E a inovação disruptiva, ela representa um processo em que uma tecnologia produto ou serviço é transformado ou substituído por uma solução inovadora superior. Então, foi justamente o que aconteceu com o uso da teoria da classificação facetada para a construção de sistemas de organização do conhecimento, sobretudo, os esquemas de classificação especializados, que foram promovidos pelo Bridge Classification Research Group, pelo CRG, e, mais especificamente, como, vamos dizer assim, disseminadores das teorias que Ranganathan produziu, dos princípios da classificação facetada que Ranganathan introduziu, de uma certa maneira, nós temos aí uma inovação disruptiva, porque isso significa uma quebra de paradigma, como nós vamos ver mais adiante. Pode passar, por gentileza? E aí, nós temos aqui, rapidamente, colocar para vocês o universo do conhecimento em ciências humanas e sociais, onde nós temos desenvolvimento, o que seria o universo do conhecimento? O universo do conhecimento é um campo de conhecimento, é um domínio de conhecimento. Então, envolve desenvolvimento de classes individuais de conhecimento, disciplinas fundamentais e seus métodos, os fundamentos do conhecimento, os tipos de conhecimento, a comunicação e a produção do conhecimento e a integração do conhecimento. E, nas ciências sociais, as ciências sociais têm o homem e suas relações como objeto de estudo. Então, é os homens e as suas relações com o meio que o cerca que faz com que as ciências sociais, de uma certa maneira, avancem. E as humanidades, compreendendo o complexo corpo-mente, estão relacionadas principalmente com o homem e o mundo com toda a sua concretude e complexidade. Então, as ciências sociais a partir das relações do homem com os outros homens e do homem com o mundo e as humanidades a partir da complexidade corpomente. Pode passar, por gentileza? E aí, nós aqui, então, já chegamos às contribuições do FOSC, e do Leng, para os estudos culturais e organização do conhecimento. Então, aí, apresentamos um pouco, uma análise biobibliográfica, os influenciadores e os comentadores. E isso a partir da vida e a obra do FOSC e do Leng. E a análise citação que eu mencionei a partir dos autores contemporâneos, né? Que fazem, né? As citações das obras de FOSC e do Leng. Pode passar, por gentileza? Aqui, nós temos o FOSC, então, o FOSC, ele nasceu em 1918 e faleceu em 2004. Ele atuou, né? No, né? No Great Live Association, também no Comitê Consultivo Internacional de Bibliotecas, Documentação e Arquivos da Unesco, foi professor do MIT, também do IBBD, né? Atual IBIT, e trouxe uma contribuição significativa a partir da sensibilidade e da responsabilidade que ele coloca para os profissionais da informação, no sentido de perceberem as necessidades de informação dos usuários para poder fazer a representação, organização e recuperação da informação em unidades de formação especializadas. E o Leng, que nasceu em 1925 e faleceu em 2000, ele foi conferencista titular da School of Library and Ship, da Politécnica do Norte de Londres, e atuou também no IBBD, que é o atual IBIT. Aqui, nós temos uma foto pequenininha, aqui nós temos o Leng, aqui no centro, aqui, por exemplo, a professora Gilda Maria Braga, a professora Laura Figueiredo, aqui nós temos a professora Rosalie Fernandes de Souza, aqui nós temos também o professor do Zilek, lá atrás, e aqui no meio o professor de Sopal. Então, só para nós percebermos, a contribuição, de uma certa maneira, na década de 1970, eles trazem para a organização do conhecimento, sobretudo para a formação de profissionais no âmbito da biblioteconomia e da ciência da informação. E a coincidência é que ambos foram membros do CRG e duas das maiores autoridades, duas das maiores autoridades no âmbito da organização do conhecimento, estudando os problemas relacionados à classificação e à indexação. E também as suas obras contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento do próprio domínio de organização do conhecimento. Podemos passar? aqui só os números do CRG, dos boletins do CRG que nós utilizamos, de 1959 a 1985. Pode passar, por gentileza. E aqui, nós temos aqui o quantitativo de citações do Fosket. então, aqui, nós temos cerca de 119 citações, 71 do Fosket, e no próximo slide nós vamos ver, 48 do Lend, isso dá cerca de 119 citações nos boletins do CRG que foram publicados no periódico do novo documentation, no período apresentado. Pode passar, por gentileza. e aí nós vimos, por exemplo, que na década de 70 nós tivemos um alto índice das citações da obra do Fosket, e aqui, na década de 70 também, sobretudo, em 1978, um alto índice de citação das contribuições de Lengres nos boletins do CRG. Pode passar, por gentileza. E aqui, nós fizemos um levantamento bibliográfico e nós percebemos muitas obras bastante interessantes, mas nós destacamos aqui até mesmo por conta do tamanho da pesquisa, senão a pesquisa iria ficar maior ainda, e como a professora Maria Luisa falou, nós optamos por um ano, depois nós verificamos que para trabalharmos sobre os culturais e organização do conhecimento, não poderíamos deixar de fora o professor Lengres. E aí nós ampliamos o escopo da pesquisa, porque aí, enquanto o Fosket trabalhava, as ciências sociais, lendo as humanidades, e nós não poderíamos deixar de fazer esse casamento entre esses dois grandes autores seminais do CRG. E aí, o professor Fosket trabalhou uma obra, Classification in Declarative Levels, em 1960, foi publicado um capítulo comemorativo do professor Beric Sayers, o professor Sayers foi orientador do professor Ranganata, na Universidade de College of London, e depois nós pegamos a obra Classification Index in Social Sciences, que foi a obra que fundamentou aqui os nossos estudos, mas também fizemos a leitura da obra Science, Humans and Libraries, que o professor Fosket tinha uma sensibilidade muito grande, ele não conseguia separar a ciência, as ciências exatas, a ciência como um todo, das ciências sociais e das ciências humanas. Então, ele sempre percebeu o homem como centro de tudo isso, e como o homem promovia o desenvolvimento do conhecimento a partir das obras já existentes nas bibliotecas, e como isso promovia cada vez mais a produção do conhecimento. E naquela época, tinha-se, na época do... do início do CRG, em 1950 e 2, uma grande preocupação com a comunicação científica, com a produção da informação científica e a sua disseminação, não só para os profissionais, para os cientistas, como também para toda a sociedade. E aí, essa obra também é muito importante. E o professor Land, ele deu um curso na Universidade de Maryland, que está apresentado nessa obra, The University of Knowledge, de 1969, que teve aí a contribuição da professora Stéia Herman, e aí vários alunos fizeram pequenos artigos sobre o universo de conhecimento em determinadas disciplinas, em determinadas ciências, na biologia, nas artes, nas religiões, então, um estudo bastante interessante. E depois, ele escreveu a abordagem da classificação para estudantes de biblioteconomia, uma obra que a professora Rosalie Fernandes de Souza, Fernandes de Souza, traduziu, e muito utilizada nos cursos de graduação em biblioteconomia, arquivologia, museologia, de um modo geral, no nosso país, e também no exterior. E essa obra, ele dedica aos mestrandos, à turma de mestrado do IBBD. E também, a obra que também direcionou os nossos trabalhos, Classification Index and the Humans. Então, são obras que nos são muito caras e que elas fazem um estudo bastante aprofundado do que a cada uma, o que a cada um desses domínios de conhecimento ou grandes áreas, como as ciências sociais e as humanidades, vai a fundo e se baseiam em vários teóricos, filósofos, historiadores da ciência, sociólogos do conhecimento da época, para investigar a fundo como eram as ciências sociais, no que elas se tornaram e quais as perspectivas para as ciências sociais. Isso tem um reflexo significativo nos sistemas de organização do conhecimento. Da mesma maneira, o professor Derek Lange, que era um estudioso, gostava muito de música, tem obras, inclusive, sobre a classificação de documentos musicais, sobre o jazz, por exemplo, e também era um estudioso muito preocupado com a representação do conhecimento nas artes, nas religiões, na filosofia e na história. E ele, na sua obra, ele apresenta um salto significativo de como, por exemplo, as religiões eram vistas e como as religiões passaram a ser vistas naquela época. Se você tem um aporte a partir de uma filosofia específica ou se você tem um aporte a partir da própria construção que as pessoas que produzem conhecimento em religiões trabalham e como isso se comporta no uso desse conhecimento produzido. Pode passar, por gentileza? E aqui, é só para nós vermos a carinha dessas obras, aqui nós temos o Classification Index, Indexing in Social Science, aqui Science, Humanism and Libraries, aqui nós temos a obra comemorativa do professor Beric Sayles e vários capítulos, vários artigos, dentre eles o do professor Foskett sobre a teoria dos níveis integrativos, aqui nós temos três obras do professor Eric Lange, a primeira aqui nós temos sobre o universo do conhecimento, a abordagem da classificação para ações da economia, aqui classificação e indexação nas humanidades. Pode passar, por gentileza? E aqui nós temos os influenciadores de Foskett Lange. Olha só que interessante, é claro que os dois britânicos, os dois, de uma certa maneira, fundadores do CRG, os dois estudiosos para a construção de esquemas de classificação especializados e, de uma certa maneira, eles se basearam praticamente nos mesmos autores, então nós temos aí, praticamente nos mesmos, não, em alguns autores, como nós vemos aí, os que estão em vermelho, primeiro, Thomas Kuhn, a obra de Kuhn, a obra mais citada por vários pesquisadores, produtores de conhecimento no século XX. Então vejam, que é interessante, ambos citam a obra, a teoria das evoluções científicas do Thomas Kuhn. E também citam Vickrey, Brian Campbell Vickrey, que as duas obras que eu citei, das Ciências Sociais do Foskett e das Humanidades do Lange, junto com classificação e indexação nas Ciências do Vickrey, formam uma trilogia muito importante para todo e qualquer pesquisador que queira enveredar pelos estudos mais aprofundados em organização do conhecimento. E temos também aí a influência de Shiali Ramanhita Ranganathan, porque grande parte dos integrantes do CRG, dos membros do CRG, eram disseminadores dos princípios da classificação facetada do Ranganathan. E Ranganathan, como estudou na Inglaterra, e aí aqui eu preciso fazer um parênteses, nós podemos pensar assim, ou vocês podem me perguntar, mas Marcos Miranda, você que estuda a diversidade, estuda um pouco a decolonização e tudo mais, e aí vai trabalhar com os europeus, vai trabalhar com os britânicos? Eu falei, sim. E o mais interessante de tudo isso é que Ranganathan, como oriental, utiliza, apresenta o seu conhecimento ao CRG, ele foi estudar na Inglaterra, foi orientado pelo Berk Seios, e ele dissemina ali o conhecimento que ele produziu acerca da teoria da classificação facetada. Isso é bastante relevante, por ser naquela época, um pouco antes, a Índia colônia da Inglaterra. E vejam, um pesquisador de um país colonizado leva a inovação para um país, entre aspas, de primeiro mundo, para um país europeu. Isso é bastante significativo na minha concepção. também se basearam no professor Jesse Schira, da epistemologia social, por exemplo, e também no Bliss, que também é um classificacionista, um teórico, bastante potente. Só para citar alguns. E interessante que, quando nós viemos aqui, nós percebemos que, inicialmente, o Foskett, ele privilegia alguns autores da comunicação científica, como Diana Crane, como Garfi, como Griffith, mas também não deixa de trabalhar com Bárbara Caio, por exemplo, que também era integrante do CRG, e é uma pesquisadora bastante interessante que morreu prematuramente, mas que deixou também um legado nos estudos da representação e organização do conhecimento nas ciências sociais. E o Lange, nas humanidades, ele tinha um foco muito na educação, na formação de bibliotecários, de pesquisadores, e isso é bastante evidenciado quando, por exemplo, o Lange se baseia no Paul Hirs, e também se baseia no Paulingwood para poder estudar um pouco mais essas questões relativas às humanidades. Pode passar, por gentileza? E aqui, nós temos uma análise de co-citação, a que nós temos na rede azul, nós temos autores da atualidade que citam Foskett e que citam Lange, e aqui nós temos em lilás, em púrpura, o próprio Foskett, a Dauber, o Ranganathan, o professor Jack Mills também, que era do CRG, e a professora Wanda Bruton, que é mais contemporânea, mas ela também trabalhou com o CRG, trabalhou com o professor Jack Mills e conheceu Foskett e Lange. E aí, aqui nós percebemos o quê? Que, de uma certa maneira, nós temos aí uma rede de citação bastante interessante e, de uma certa maneira, aqui, uns citam os outros. Dauber que cita Foskett, cita Ranganathan, cita Mills, Mills cita Foskett, cita Vickery e assim por diante. Pode passar, por gentileza? Aqui, nós temos isso mais evidente. De uma certa maneira, aqui, nós temos, no Lilás, Dauber que cita Foskett, Ranganathan, Mills, Vickery e a Wanda Bruton. E aqui, nós temos autores mais contemporâneos, como a professora Claire Dechtol, que também já falecida, o Rick Sortac, o Claudinho Olli e, aqui, o professor Birgir Björn. Pode passar, por gentileza? aqui, essa rede está muito ruim, de nós percebemos, mas aqui nós verificamos três grandes grupos, um grupo seminal, um grupo de co-citação e um grupo mais contemporâneo, que citam todos esses que estão aqui em amarronzado e também nos nós, aqui nessa rede verde. Pode passar, por gentileza? aqui, nós temos uma outra, uma outra perspectiva, mas é a mesma representação, praticamente, aqui em cima, em verde, aqueles autores seminais, aqui em vermelho, nós temos os que fazem as citações e aqui os que fazem as co-citações. Pode passar, por gentileza? e aqui nós temos uma representação em rede, quanto mais forte esses nós, que nós estamos verificando aqui, que nós temos Vickrey, nós temos aqui o Lengred, nós temos Yorland, nós temos Ranganathan, nós temos o Rick Sor, aqui nós temos o Claudinho Olhe, que são aqueles que mais citaram, de uma certa maneira, as obras de Lengred e de Foskett. Pode passar, por gentileza? E aqui, nós destacamos, então, o pensamento do Foskett, né? A inexistência de uma divisão fundamental entre ciências e humanidades, a classificação como a solução para os problemas inerentes, a comunicação de informações especializadas, a capacidade das técnicas modernas de classificação e indexação para organizar o conhecimento registrado na literatura que lida com o homem e seus relacionamentos com outros homens, o uso da classificação facetada como método para garantir a qualidade da recuperação da informação, a utilização da teoria dos níveis integrativos como base para a elaboração de sistemas de organização do conhecimento em domínios não disciplinares e a necessidade de uma classificação facetada como base de todos os métodos de recuperação da informação e construção de instrumentos de classificação e indexação para as ciências sociais. E, pode passar, do pensamento de Lenz, nós temos a classificação como um processo mental inerente ao ser humano, a classificação transforma impressões sensoriais isoladas e incoerentes em objetos reconhecíveis e padrões recorríveis, toda a classificação está intimamente relacionada a um propósito, os mesmos objetos e fenômenos podem ser organizados e classificados de maneiras diferentes, sempre dependendo do propósito, não há sistemas de organização do conhecimento, melhor ou pior, apenas aqueles que se adequam ou não a determinadas situações, a determinadas aplicações e a necessidade também de um sistema de organização do conhecimento facetado como base de todos os métodos de recuperação da informação e construção de instrumentos de classificação e indexação para o domínio das humanidades. pode passar por gentileza. E aqui nós temos algumas considerações finais. Primeiro, que nós destacamos que o conjunto da vida acadêmica, profissional e de pesquisa do Fosket e do LEND marcam o trabalho de ambos no estudo e na divulgação dos conceitos teóricos de Ranganathan e sua influência no ensino e na pesquisa no âmbito da organização do conhecimento, desenvolveram vários esquemas de classificação especializados no domínio das ciências humanas e sociais, o que para a época significou um momento de ruptura com a teoria da classificação clássica, incremento da teoria da classificação moderna com os dispositivos da teoria da classificação facetada na construção de modernos esquemas de classificação especializados, contribuíram para a disseminação dos seguintes ideais, a necessidade de uma classificação facetada como base para todos os métodos de recuperação da informação, o desenvolvimento de esquemas de classificação especializados em ciências humanas e sociais e a teoria dos níveis integrativos, os estudos do universo do conhecimento e a melhoria da inserção, da organização do conhecimento no domínio dos estudos culturais. E aqui nós temos as nossas referências, agradecemos muitíssimo vocês estarem aqui nos assistindo, mais uma vez aos debatedores que certamente farão algumas indagações posteriormente e agradeço aqui ao final desse meu estágio pós-doutoral a contribuição, a supervisão, a generosidade da nossa supervisora, professora doutora Maria Luiz Romeda Campos, que superou as expectativas em termos de aperfeiçoamento profissional enquanto docente, a minha, a minha expectativa enquanto docente, enquanto pesquisador, a nossa parceria acadêmica, aquisição e construção de conhecimento a partir da troca que foi estabelecida e sobretudo nos aspectos metodológicos relacionados à pesquisa propriamente dita e o alinhamento de propostas de estudos futuros que já estão vindo por aí, e já temos outros projetos a partir desses estudos que nós fizemos. E aos nossos debatedores, professor Carlos Henrique Marcondes, professora Gays Fanha Gomes, professora Maria Anjos Pote Lopes Fugita e a professora Rosalie Fernandes de Souza. E não posso deixar de agradecer ao ACI Sanches, doutorando do PPGCI e também ao Vinícius, que também é do PPGCI e está nos ajudando aqui nos bastidores. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marcos, por sua apresentação. Todo mérito é seu, né? O problema era seu, como diz nosso amigo Marcones, que está aqui, a encrenca era sua, né? E o pós-doutoramento é um caminho de liberdade do pesquisador, né? Para a condução da sua pesquisa. A gente só está ali do lado, né? Então, a gente também sabe o quanto é difícil, né? Em pouco mais de 30 minutos apresentar todo um estudo de um percurso, né? De pós-doutoramento, acho que você fez com muita clareza, né? E consistência. Então, nesse momento, nós vamos passar aos debatedores a palavra. Estou respondendo aqui aos debatedores a palavra. Antes, eu vou apresentar uma síntese, né? Do vasto currículo dos debatedores aqui convidados. E já de antemão, eu vou me desculpar se algum aspecto considerado por vocês não estará sendo dito, apesar de nossos debatedores dispensarem apresentações no âmbito da CI. Eu chamo, então, a professora H. Espanha Gomes, minha querida professora, mestre, amiga. Eu... A professora H. já está entrando. Eu vou apresentar a síntese do currículo dela e depois passo a palavra para ela realizar o debate. Colocar suas questões. professora H. Espanha Gomes, ela é livre docente em bibliografia pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em ciência da informação pelo Instituto Brasileiro de Documentação e é graduada em biblioteconomia e documentação pela Fundação Biblioteca Nacional. As suas áreas de interesse são classificação, terminologia, arquivologia, representação e recuperação da informação e do conhecimento. Um passo, então, a palavra para a professora H. Então, a gente está com um pouquinho de problema com a conexão da professora H. Vamos ver aqui se ela consegue, se o Azir está conseguindo colocá-la. Deixa eu ver aqui. Acho que a câmera está direcionada para outro lugar, Luísa, não? Não, ela está com problema com a câmera, tá? Mas a câmera ia ficar. O problema é que a gente estava achando que ela estava conseguindo, ela estava ouvindo a gente, mas acho que ela não está conseguindo falar. Não, eu estou mandando aqui. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Consegui. Quer de outra vez? Então, tem um certo atraso, tá? Eu estou ouvindo, mas tem um certo atraso. olha, ela está ouvindo, mas está tendo um certo atraso. Eu vou propor, Azir, ver se é possível a gente propor a seguinte solução. Que ela passe as questões pelo WhatsApp aqui para mim, eu colocaria, eu te enviaria, tá? Eu apresento essas questões, o Marcos responde. Enquanto ela faz isso, então eu convidaria a professora Rosalie para iniciar o debate, ok? Para que a gente possa não interromper. Oi, professor, professora Rosalie, eu vou fazer uma pequena síntese do seu currículo, já sabendo que você não é necessário nessas apresentações, mas vou aqui colocar uma questão de memória. Apresento, então, a professora Rosalie, também minha querida mestre, que eu tenho muito orgulho de poder estar aqui apresentando. A professora Rosalie Fernandes de Souza é doutora em ciência da informação pela Politécnica of North London, comestrada em ciência da informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do IBICT e graduada em Biblioteconomia e Documentação para a Universidade de Santa Ursa. Atualmente, é pesquisadora titular do IBICT, professora do programa de pós-graduação em ciência da informação desta mesma instituição. Suas áreas de interesse são ciência da informação na sub-área organização e representação do conhecimento. A palavra é sua, professora. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer enormemente o convite da supervisora, professora Maria Luísa Campos e do pós-doutorando, professor Marcos Miranda, e estar hoje aqui com essa banca, com a professora H, professora Maria Anja, professor Marcondes, é realmente um momento muito especial de todas as pessoas envolvidas nessa grande área da organização do conhecimento. E é interessante a gente observar que a gente tem quase quatro gerações brasileiras nessa área. A professora H, que foi minha professora, eu, que fui professora e orientadora da professora Maria Luísa e do Marcos, e agora, no momento de doutorado, a professora Maria Luísa, superficial, profissional Marcos. E aqui nós temos também os nossos convidados, que foram nossos companheiros em diferentes oportunidades da organização do conhecimento nesse país inteiro, com a professora Marcondes, professora Maria Ângela, nos diferentes eventos da área de organização do conhecimento. Bom, então eu vou começar dizendo o quanto esse tema do Marcos, ele é um tema desafiante e relevante para a ciência da informação e para a biblioteconomia. É a abordagem que ele escolhe dos estudos culturais no contexto das ciências sociais e humanidades, tentando identificar essas inovações disruptivas que foram trazidas pelos dois grandes personagens dessa área, que é o Douglas Foskett e o Delic Language. Em relação ao relatório de pesquisa, eu quero enfatizar a importância das questões de pesquisa que o Marcos levanta, que são muito importantes, trazendo reflexões muito pertinentes. Ele define bem os objetivos com uma clareza grande e dá um importante também referencial teórico e apresenta uma metodologia e os procedimentos metodológicos muito adequados aos objetivos propostos. E ele chega a resultados históricos da trajetória teórico-prática dos personagens estudados, trazendo, assim, uma importância grande para todos aqueles que são devotados à área de organização do conhecimento, principalmente no contexto das ciências sociais e humanidades e, no caso específico, para os estudos culturais. Mas eu gostaria também de ressaltar não apenas do pós-doutorado dele, desse relatório de pesquisa que ele apresenta, mas também destacar as inúmeras e representativas atividades que ele desenvolveu ao longo desses dois anos na área do ensino, da pesquisa e mesmo da gestão, que complementam sob maneira o estágio pós-doutoral dele, supervisionado pela professora Maria Azulíza Campos, a quem agora a ela e a ele eu parabenizo pela beleza do trabalho. E esse nosso encontro aqui é extremamente relevante. uma oportunidade ímpar da gente trocar ideias, de conversar sobre pontos relevantes de uma pesquisa tão interessante. E eu vou me fixar em três pontos fundamentais. Sobre os próprios estudos culturais do ponto de vista da conceituação e evolução, a questão da organização do conhecimento propriamente dita, de pontos-chave nesse contexto que ele estuda, e depois alguns comentários sobre os dois, as duas personalidades estudadas. O que foi interessante no trabalho do Marcos é que ele deixa claro a conceituação ampla do que a gente está chamando de estudos culturais. É de uma abrangência enorme e de temas, assuntos que envolvem, eu vou aqui citar alguns que ele mesmo coloca no trabalho dele, tratando dos afrodescendentes, do feminismo, da sexualidade, da religião, dos aspectos étnicos, etnográficos, das questões raciais, gênero, de movimentos LGBTQIA+, e em contextos comunicacionais, antropológicos, pós-coloniais e outros. E ainda ele acrescenta uma parte que está bem voltada mais para as humanidades, que é a questão da música, teatro, cinema, moda, turismo, rádio, TV, ou seja, é uma questão que engloba também toda a questão de arte. Enfim, uma gama abrangente de temas que podem ser compreendidos como estudos culturais. E outra coisa tremendamente interessante que ele faz é a questão da evolução histórica dos estudos culturais desde o momento em que isso é cunhado, na década de 60, ele mostra um dos fundadores, o Richard Borges, mas, ao mesmo tempo, ele apresenta as escolas ligadas a isso, as escolas de Birmingham, a escola de Chicago, mostrando aí todo esse lado europeu e americano, incluindo a Inglaterra e outros países, com vários autores devotados a isso, não só na Europa, mas nos Estados Unidos e Canadá, e ele chama atenção na França também, de Bart, e também na questão, ele aborda a questão latino-americana, mostrando, assim, autores brasileiros que se devotaram à questão dos aspectos culturais, não só na organização do conhecimento em si, mas aqueles que contextualizaram isso para que a organização do conhecimento pudesse se desenvolver. Então, no Brasil, ele destaca Paulo Freire, Muniz Sodré, que, sem dúvida nenhuma, contribuíram imensamente para essa questão dos aspectos culturais, e ele também destaca personagens da Colômbia, Chile, Argentina, México, até chegar ao Classification Research Group, que, sem dúvida nenhuma, é composto por membros que, vamos dizer assim, que estudaram não só a questão cultural, e na questão cultural, claramente, essas questões são ressaltadas pelo Langlois e pelo Fosch, que ele bem identificou como entre todos os membros do Classification Research Group, aqueles que tiveram uma contribuição determinante, não que os outros não tivessem também, mas eles se destacaram pela produção deles. Então, em relação à organização do conhecimento e às condicionantes culturais, o Marcos destaca muito bem quando ele diz que isso está relacionado da produção do conhecimento, que são os pesquisadores, a criação dos SOCs pelos classificacionistas, a indexação de documentos pelos classificadores e os desejos e necessidades dos usuários. E ele fixa, ele chama atenção aí dentro dessa temática para a questão da importância dos SOCs, que são as tabelas, as sistematizações, os esquemas de classificação sobre estudos culturais. E aí é interessante que o Marcos usa ciências sociais e humanidades, mas se nós olharmos diferentes contribuições de outros autores, a gente vê a própria titulação, vamos dizer assim, dessa área de maneiras diferentes, tipo ciências sociais e humanas, juntas ou separadas, ciências sociais, ciências humanas. Ou então também, por exemplo, na questão da própria tabela de áreas do conhecimento do CNPq, que ele tem três grandes áreas, no sentido das humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes. Isso tudo compõe aquilo que é chamado dos estudos culturais. E o Marcos, ele usa uma abordagem muito interessante, ele usa socioculturais. Eu achei interessante isso, porque são várias maneiras de se dirigir a uma mesma área. E a sua fundamentação teórica, Marcos, foi muito bem feita quando você relata dois pontos centrais, a análise de domínio de Horvath, da ciência da informação, que já vem desde 1995, e também as contribuições da análise de conteúdo de Bardin. E você, então, traz os destaques de inovações disruptivas dessa área numa breve síntese histórica que você faz da evolução da OAC desde 1993, quando já se inicia pela grande mudança do título da revista Knowledge Organization, que era International Classification, e passa a se chamar Organização do Conhecimento. Aí, depois, nós temos aqui em nível nacional, em 94, quando é criada a ANSIB e por iniciativa da própria ANSIB, a própria criação do grupo da ISCO Brasil, que é interessante porque ela dimensiona a OAC em três dimensões, epistemológica, aplicada e cultural. Em 95, a gente já tem aí os estudos de Esteban Navarro e Marcia H. Marco, em que ele ressalta o aspecto mediador da OAC como ciência tridimensional, essa mediação entre a representação do conhecimento e a comunicação do conhecimento. E você, Marcos, também mostra uma contribuição importante sua, que quando você, numa das suas produções, você destaca a OAC no contexto de análise, reflexão e aplicação de fundamentos científicos e de natureza inter- e transdisciplinar. Isso é extremamente importante. Já nos anos, na década de 2020, nós já temos, então, em 2003, 2014, sem dúvida nenhuma, a importância do trabalho de Horland, como você mencionou na sua apresentação, o sentido restrito e o sentido amplo, que aí, no sentido amplo, mostrando a organização social do trabalho mental, que é o conhecimento socialmente organizado e preocupado como é que a realidade é socialmente organizada. em síntese, na atenção da OAC, a gente tem, e você chama a atenção para as questões de classificação e indexação de documentos e dos paradigmas de teorias do conhecimento. E você também destaca, Marcos, no seu trabalho, você sintetiza dois tipos e duas formas de organização do conhecimento, que é a parte da organização intelectual do conhecimento, conceitos, sistemas conceituais e teoria, e a organização social do conhecimento, as profissões, os negócios e as disciplinas. Quer dizer, você é uma pessoa que já vem pensando nisso há muito tempo e você já trouxe contribuições muito importantes sobre isso. E já em 2014, nós temos o Garcia Gutierrez, que já traz para nós o conceito da desclassificação. Quer dizer, você faz um apanhado geral disso tudo extremamente interessante como uma abordagem teórica do seu trabalho. E nos aspectos metodológicos da sua pesquisa, como você bem definiu, a natureza dela, que é exploratória, qualiquantitativa e descritiva, e você, então, fixa nesses dois personagens com a obra deles. E eu tenho, assim, eu diria, umas curiosidades em relação aos seus procedimentos de coleta e tratamento de dados. Você faz a sua coleta de dados em bases que você chama de multidisciplinares e bases especializadas. Aí eu perguntaria a você, quanto à representatividade dessas bases na sua pesquisa, qual a que você citaria como a mais representativa para os seus objetivos? E, por outro lado, eu queria que você também comentasse que você mesmo menciona que a Web of Science não surtiu o efeito desejado. então, eu queria saber qual era a expectativa que você tinha em relação a essa base e o que você realmente não encontrou e esperava encontrar. E aí eu perguntaria se houve algum resultado que você destacaria como mais representativo de alguma das bases que você olhou, só de curiosidade para a gente saber. E agora, na sua definição e no desenvolvimento das suas oito estratégias de busca para a coleta de dados, o que eu queria que você... É uma curiosidade. O que você mencionaria como aquilo que foi mais difícil? O que você esperava encontrar e não encontrou? E o que você não esperava encontrar e encontrou? E eu perguntaria o seguinte, você incluiria alguma nova estratégia de busca no seu trabalho? Depois que você terminou, você pensaria assim, será que eu poderia ter pensado uma outra estratégia de busca? e qual das que você pensou que você, num novo trabalho, descartaria? São curiosidades que eu acho que são interessantes para mostrar como é que você... Quais foram assim... Porque isso é muito interessante para a pesquisa, tanto aquilo que deu certo como o que não deu certo, no bom sentido da palavra, porque isso é pesquisa e isso vai ajudar as pesquisas posteriores. Então, isso é muito importante. E um detalhe sobre as atas do CRG e do arquivo do Mills que a gente fica com pena de não saberem exatamente onde é que isso está. No momento em que eu estudei na Politécnica, o Mills e a Wanda Brompton eram... Eles trabalhavam no grupo de pesquisa da Politécnica. Os anos passaram, Mills faleceu, a Wanda Brompton sai da Politécnica e é uma pena não se saber onde é que estão esses arquivos do Mills que deve ter uma importância muito grande em termos de documentos porque ele foi uma pessoa que teve uma trajetória fantástica. E as atas do CRG já há muito, todo mundo discute que essas atas é difícil encontrar e eles mesmo se criticam por não terem relatado com mais assiduidade todas aquelas conversas que depois de um certo momento, a partir de... Eu acho que foi de 98, que foram conversas mais informais. Eles no começo começam mais formalmente, mas depois eles vão indo para o mais informal. E o Lengos comentava isso comigo, como um dia ele foi comigo lá a uma das reuniões do CRG e quando nós chegamos lá era a época de Natal, já era uma discussão bem informal e aí eles estavam interessados em saber o que eu estava fazendo lá do que eu querendo saber o que eles discutiram lá. Então, foi interessante, foi um momento especial para mim. Eu, infelizmente, não conheci o Fosket pessoalmente, mas conheci o Lengos. E ele é, para mim, uma pessoa muito especial. Ele foi meu tutor acadêmico pelo Conselho Britânico quando fui para a Inglaterra e ele foi meu professor aqui no Brasil. E nós discutimos muito sobre, e eu vou chegar até a obra dele, mas foi aí que nós, que eu, inclusive, pedi permissão a ele para traduzir a obra dele de tão importante que eu achava e que seria importante para estudantes que ainda não tinham, assim, o conhecimento do inglês, da língua inglesa. Então, a minha relação com o Lengos é bem, vamos dizer assim, íntima no sentido de um professor, um supervisor, um amigo e o tempo passa e ele também se foi. Agora, antes de comentar sobre os resultados, eu já estou chegando aos resultados, eu vou, você comentou isso na sua fala, mas eu vou acrescentar um item a mais. Quando você faz essa excelente observação que nunca tinha me passado pela cabeça da Inglaterra e da Índia olhar da Inglaterra como o império colonial e a Índia, como eles diziam, que seria a joia mais cara da coroa, você coloca isso no seu trabalho. Então, enquanto você tem, numa época, a Inglaterra como colonizador e a Índia como colonizado, a gente pode dizer, Marcos, claramente, que na OC a coisa vira. O colonizado passa a ser a Inglaterra e o colonizador, pelo trabalho do Ranganata e seus seguidores e o quanto ele influenciou todos os ingleses, além dos professores dele e com quem ele conversou, que ele tem diálogos interessantíssimos com o Sayers, com o Vickery, quer dizer, então, ele passou a ser o colonizador, entendeu? Nesse sentido. E isso nunca tinha me passado pela cabeça. Quando eu li o seu trabalho e aquele seu comentário, eu falei, mas não é que é isso mesmo? E você vê que o próprio Langridge se considerava um discípulo de Ranganata. Ele dizia isso sempre. E Ranganata foi respeitado e reconhecido por todos os membros do Seagir e por todas as outras personalidades influenciadoras da OC, eu diria, não só na Inglaterra, mas como em outros países também, da Europa, dos Estados Unidos e aqui mesmo, na América Latina e no Brasil. E aí, os seus resultados, apenas breves comentários, que é interessante observar que os dois Foskett e Langridge foram contemporâneos. Um nasce em 1918, o outro em 1925, um falece em 2004, o outro em 2000. Os dois estiveram no Brasil, isso é uma questão importante, os dois foram professores no Ibict, na década de 70, e ambos possuem obras maravilhosas. Então, você vê, quando você destaca aquelas três obras do Foskett, que é interessante porque elas são de 1960, 63 e 64, e você sente a trajetória do pensamento dele no próprio título das obras. Ele começa a pensar na classificação e nos níveis integrativos, depois ele passa para a indexação e indexação em ciências sociais, e depois ele une a questão da ciência, humanismo e bibliotecas. É uma sequência, uma trajetória relevante. e é interessante que em 64, como você também mencionou, a questão da ciência e das humanidades, que hoje em dia está sendo muito discutido. Muitas pesquisas estão sendo feitas mostrando que não é tão assim, aquelas ladas exatas e as outras... Isso daí, esse é um trabalho interessantíssimo que pode trazer muitas aberturas de pensamento daqui para frente ao se pensar as ciências, cada uma delas na sua especificidade, mas mostrando que elas não são tão assimétricas entre elas como se imaginaria num tempo aí para trás. Então, aí o que eu ressaltaria é que você fez uma leitura reflexiva com muita substância indiscutível do pensamento dele. Muito interessante. E deixar claro que ele trabalhou na área de educação, mais do que no ensino. eu diria que ele, vamos dizer assim, resume um pouco aquele pensamento de Edgar Morin quando ele fala do ensino educativo. Então, eu acho que o Foskett é um excelente exemplo nisso, já desde o início das suas obras e em toda a sua trajetória. E olhando o language de perto, sem dúvida nenhuma, as três obras que você destaca, que é o Universe of Knowledge, em 1969, você vê, ele está nos Estados Unidos nessa época, e logo no início da década de 70, ele vem ao Brasil para lecionar classificação para os primeiros estudantes mestrandos em ciência da informação no Brasil. E aí, ele, então, em 73, quer dizer, ele foi meu professor em 71, 72, em 73, ele publica o livro dele, que é a abordagem para a classificação para os estudantes de biblioteconomia, que ele dedica a essa turma de mestrado. E depois, ele vai mais a fundo nas humanidades quando ele escreve classificação e indexação nas ciências. Eu queria ressaltar, Marcos, a importância da publicação dele de Universe of Knowledge, que, na verdade, foi cunhado, vamos dizer assim, não que o Ranganata já não tivesse falado, mas o language usa isso com muita propriedade. E é interessantíssima essa obra dele, que são ensaios com alunos e palestrantes sobre a área de organização do conhecimento, os pontos-chave da questão. Eu acho que esse é um exemplo interessante que, em algum momento, aqui no Brasil, a gente deveria fazer um seminário dessa natureza, mostrando os principais pontos que, hoje em dia, a gente destacaria da OC, não só para as ciências sociais e humanidades, mas para as outras áreas também, mas que seria extremamente interessante. e esses ensaios são muito importantes porque colocam a organização do conhecimento como uma mediação, como um processo de classificar, que é pensando o que seria o como, mas não deixando de pensar nunca nos dois referenciais básicos, que é o que, o conhecimento produzido, que informação e para quem. Quer dizer, essa tríade que você chama atenção no seu trabalho, ela é fundamental e muito importante, essa questão da mediação, e ambos, tanto o Fosfet quanto o Lengred, eu diria que eles usam também toda essa conceituação de mediação entre a teoria e a prática da organização do conhecimento. Então, eu parabenizo você e a sua supervisora pelo excelente trabalho produzido, e eu só, uma última pergunta, eu pensaria você aqui, não terminou, não é, Marcos? Eu queria saber, a curtíssimo prazo, qual foi o ponto que você gostaria de seguir adiante? Essas são as minhas considerações, parabéns, Maria Luísa, parabéns, Marcos. Eu acho que agradecemos, professora Rosalie, pelo excelente debate, mas assim, pela excelente exposição, porque você nos deu a oportunidade de evidenciar pontos cruciais do trabalho, porque uma coisa é a palavra falada, outra é escrita, né, e esse cuidado da sua análise foi, assim, fundamental. Muito obrigada, professora. Nós vamos proceder daquela maneira, o Marcos vai ficar segurando as respostas, e para a agilidade. Nós vamos passar, então, a palavra para o próximo debatedor. Eu convido agora a professora Mariângela Esporte Lopes Fugita, doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, livre docente em análise documentária e linguagem documentária alfabética, professora titular da Universidade Federal Paulista no período de 2010 a 2017, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp, pesquisadora de produtividade do CNPQ nível 1, e onde seus temas de interesse são questões que envolvem a organização do conhecimento, com ênfase em indexação e linguagem de indexação, e atualmente nos aspectos que envolvem também repositórios institucionais. Professora Mariângela a palavra está é toda a sua, muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. Boa tarde a todos e todas, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar num seminário dessa magnitude, querido Marcos, realmente impressionante o seu relatório, e eu fico extremamente contente de estar aqui e, claro, não é nem avaliar o seu trabalho, mas é acompanhar e ter a oportunidade de acompanhar esse trabalho de excelência. E, depois de ouvir a professora Rosalie aqui, que foi orientanda do professor Langridge, é mais importante ainda, mais histórico ainda, não poderia deixar de dizer isso, e é muito notório porque eu estudei nessas fontes, quando fiz o curso de biblioteconomia, esses eram os livros com os quais a gente trabalhava na sala de aula, e isso era realmente uma coisa muito importante no ensino, sempre foi muito importante todo esse conhecimento que foi passado, e eu vejo o quanto isso estruturou todo o nosso pensamento, principalmente o meu, que trabalho com indexação, e que isso realmente é uma sustentação de conhecimento fabulosa, e a gente sabe que vem de uma fonte que trabalhou muito, que foi o Classification Research Group, e que bebeu na fonte daquele intelectual do nosso grande Ranganathan, que teve um olhar diferente um pensamento diferente numa área como a nossa, que é pequena em relação às demais áreas, mas que é grande na sua aplicabilidade, na sua praticidade, em relação hoje às fontes de informação que vigoram até hoje. A gente pode dizer isso com afirmação total. Mas, depois de ouvir a minha colega Rosalie, e a minha, vamos dizer assim, a minha professora Rosalie, eu gostaria de ler o seu relatório, Marcos, eu gostaria de dar um destaque especial às suas atividades acadêmicas, que estão aqui no relatório. eu achei que suas atividades demonstram o quanto você trabalhou nesse período pós-doutoral, né, e eu falo isso porque eu sei que o período pós-doutoral não é um período fácil de ser levado, né, são muitas responsabilidades que nós temos, você continuou orientando, você continuou dando aula, deu aula de pós-graduação, enfim, e publicou muitos trabalhos importantes, o que revela uma divulgação desse seu pensamento, desse desenvolvimento dessa pesquisa, e em vários artigos, trabalhos de eventos, eventos importantes na área, né, e esse destaque eu acho fundamental fazer porque ele não é simples, né, ele não é pequeno, e vejo que, por exemplo, em trabalhos que saíram, né, dessa perspectiva de pesquisa, nós fazemos muito destaque, por exemplo, esse daqui dos seminários de organização do conhecimento, né, desse, do encurtando distâncias, sobre os estudos culturais, que você, podemos dizer que você é realmente um especialista em estudos culturais, de fato, né, e fez um, desenvolveu um texto com muito domínio, o que não é simples de ser feito, né, como a Rosalie já desenvolveu, e eu não vou repetir. Bom, e tudo isso, toda essa atividade acadêmica realizada é realmente muito interessante interessante e fica, né, fica aqui a divulgação do seu conhecimento, né, nós sabemos, Marcos, que você é interessado nessa parte histórica, né, e que é epistemológica do nosso conhecimento da biblioteconomia e ciência da informação, você fez uma relação com a organização do conhecimento que se vale realmente desses conhecimentos que vêm da biblioteconomia e da ciência da informação, né, isso é afirmado pelo Rio Orland, pela Dauberg também, em organização do conhecimento, então, nós podemos ver aí uma situação que demonstra isso perfeitamente, né, e eu gostaria também de falar um pouco, eu não sou a melhor especialista para falar de inovações disruptoras, né, mas eu gostaria de dizer que eu considero, eu, Mariângela, né, considero que os esquemas de classificação de Langridge e de Foskett, eles são disruptores até hoje, né, porque eles são utilizados em vários tesauros que a gente vê, né, nós vamos citar, vamos citar um que todos conhecem, que é a terminologia da saúde e o descritores em ciências da saúde, quer dizer que ele é disruptor, né, ainda, então, isso é, faz uma enorme diferença, né, ecoa até hoje, né, a gente pode dizer perfeitamente bem disso, né, e eu tenho, na última pesquisa que eu fiz, que encerrei agora, né, eu queria dizer que os repositórios utilizam essa terminologia de pesquisa facetada, né, então, essa situação, inclusive, em sistemas empresariais, né, então, assim, é muito, isso é muito abrangente, né, é muito, muito importante, então, nós que temos uma base neles, que aprendemos com eles, na época que fizemos, temos o dever de continuar ensinando esses autores e o que eles fizeram, porque eles continuam aí, os conhecimentos que eles criaram, eles permanecem e devem ser aplicados até hoje, né, a relevância disso é demonstrada perfeitamente pelo item de inovação, né, não restam dúvidas disso, mas eu vou terminar a minha fala, Marcos, porque eu sei que nós temos um tempo delimitado e a minha questão aqui, né, são duas, né, eu até marquei o ponto do texto que você fala isso, né, então, eu vou voltar para ele, você aqui na página nove, logo quando você começa a falar de atividades de pesquisa, você escreve assim, né, que os estudos culturais da organização do conhecimento e sua influência nos sistemas de organização do conhecimento de Foskett e Langridge busca estabelecer pontos de interlocução entre os atores envolvidos na produção do conhecimento, na construção de sistemas de organização do conhecimento e seus reflexos na representação do conhecimento. Muito bem, quais seriam esses pontos de interlocução principais? Eu sei que você fala deles durante todo o seu texto, né, mas esse é um ponto importante que eu acho que você deve realçar, né. A segunda questão é anterior ao seu trabalho. Eu acho que você teve motivação para escrever sobre Foskett e Langridge. Qual foi, por que você escolheu os dois? Porque eu sei que você é estudioso de vários, né, já tive essa oportunidade de participar das suas falas, inclusive quando você vê em Marília, a gente ganha muito com você, né. E, enfim, eu queria encerrar a minha fala deixando essas duas perguntas e também parabenizar a professora Maria Luíza pela supervisão. eu penso que é a pessoa mais indicada nesse momento para fazer a sua supervisão, né. Acho que a união de vocês dois foi perfeita, acho que isso é importante de dizer, né, não só porque ela trabalha com ontologias, estudos ônticos, que trabalha com ranganata, não é só por isso, é porque ela tem realmente uma preocupação com a profundidade de tudo isso e é uma contribuição enorme para a área os estudos da Maria Luíza de Almeida Campos, né, já muitas vezes trabalhei com os trabalhos da Maria Luíza, utilizei os ensinamentos dela e isso é uma grande vantagem para nós, né, a união de vocês dois, então eu queria dar meus parabéns a essa união. Muito bem, muito obrigada, viu? Eu até fiquei assim paralisada, muito obrigada Maria Ângela, professora Maria Ângela, agradeço aqui em meu nome também, em nome do professor Marcos Miranda, as suas questões, os seus elogios, o seu carinho e acho que nós formamos aqui na área de organização do conhecimento um grupo muito, vamos dizer assim, coeso, né, e eu acho que fundamentalmente também é muito carinhoso no trato, que eu acho que isso é tão importante, ultimamente eu estou achando isso extremamente importante, podemos dizer todas as coisas de uma maneira que se possa ouvir, que se possa entender de uma forma coerente. Eu vou agora então chamar o Marcos vai responder todas as questões, eu vou chamar então agora o professor Carlos Henrique Marcondes, por favor eu vou peraí que eu tenho minha cola aqui e que eu perdi aqui para apresentar o professor Carlos Henrique Marcondes. só um minutinho gente, tá aqui, pronto, deixa eu chamar aqui só um minutinho, eu perdi aqui a minha, Ah, tá aqui, tá aqui, não, eu quero falar uma coisa, assim, eu ainda vou colocar as questões da professora H, que a professora H me mandou agora, ela tá realmente com problema de conexão, mas assim, na ordem, eu chamo o meu amigo Carlos Henrique Marcondes, por último, por algumas questões, né, primeira, primeiro porque ele é um cavaleiro, sempre foi, segundo pela questão de empoderamento, tem menina, e a terceira porque ele é do nosso programa, é o professor do nosso programa e nós sempre como anfitriões, né, sempre damos a hospitalidade primeira para os professores de outros programas, mas tirando as brincadeiras por conta dos nossos anos, de convivência, entramos juntos para a UF, né, aqui, eu vou apresentar o professor Carlos Henrique Marcondes, que é doutor e mestre em ciência da informação pelo IBIS de UFRJ, é graduado em arquitetura e urbanismo pela UF, realizou estágio pós-doutoral na Universidade Carlos III de Madrid, é docente no programa de pós-graduação em ciência da informação da UF, e atualmente é professor visitante na área da ciência da informação da UFMG, é pesquisador de produtividade do ICMPQ nível 1, e seus temas de interesse são ciência da informação com ênfase em organização e representação do conhecimento em ambientes digitais, atuando principalmente nos seguintes temas, fundamentos teóricos da CI e da OC, publicações semânticas, ontologias, tecnologias semânticas, e de dados abertos e interligados, bibliotecas e museus digitais em interoperabilidade. Então, passo a palavra para você, professor, fique à vontade. Professora Maria Luíza, professor Marcos, agradeço demais a lembrança do meu nome para integrar essa mesa, que é uma responsabilidade muito grande, cercado de pessoas que são grandes especialistas na área nessas questões. Então, eu só tenho a agradecer esse convite. Marcos, eu queria dizer o seguinte, independente de qualquer aspecto específico do teu relatório, do que você apresentou, eu queria destacar aqui a amplitude, em primeiro lugar, amplitude muito grande dos dados que você tratou. Você apresentou para a gente um trabalho muito grande, você deve ter feito muitas leituras, e você conseguiu sintetizar todas essas questões no seu relatório, no seu relatório de pesquisa, nas tuas conclusões do seu trabalho. Eu vou me ater especialmente a uma questão que eu achei, assim, para mim, a questão mais importante que eu acho que um relatório de pesquisa, ele tem importância não só pelas conclusões, enfim, pelo que ele revê dos conhecimentos dos dois pesquisadores que você viu, mas principalmente pelas questões que foram levantadas pelo seu relatório para a área. Então, eu não sou, como as minhas colegas aí, e como você, as minhas colegas de debatedoras, e como você, eu não sou um especialista em organização do conhecimento, em classificação facetada, etc., mas eu considerei que você levantou, acho que você fez alguma coisa que, para mim, é muito cara, que é ter traçado o perfil evolução histórica e o processo de evolução inserindo aí os dois pesquisadores dentro de uma tradição que começa com Ranganata, passa pelo CRG, tem as fontes, os autores de quem eles se basearam, de quem eles beberam, e tem os autores atuais, bastante contemporâneos, muitos deles ainda vivos, que citam esses autores. Então, acho essa visão processual muito interessante, e para mim ela é muito cara, porque, ao contrário, como eu já falei, eu não sou especialista nesses temas, em classificação facetada, mas eu gosto de enxergar os grandes processos, as grandes tendências, de uma maneira geral. Então, eu acho que essa visão que você passou, e justamente com uma questão que você levanta, que é muito importante, acho que são a contribuição mais importante do teu relatório. Você associa esses dois pesquisadores, e a gente poderia dizer toda essa trajetória que você bem relatou com os teus mapas de citação, etc., com a questão da inovação disruptiva. Isso, para mim, é uma grande questão, um grande insight de pesquisa que a gente pode ter, pode desenvolver, eu acho que é fértil em ser desenvolvido. Você associa as atividades que vêm desde lá de Ranganata, passando pelos dois autores que você analisou, como inovações disruptivas. Eu acho que esse termo, esse conceito, melhor dizendo, ele tem que ser trabalhado mais, o que é uma inovação disruptiva, mas eu vejo assim que, de alguma maneira, essa trajetória, a trajetória da classificação facetada, ou eu vejo a nossa área como área que eu não, vamos dizer assim, eu não me aprofundei no conceito de inovação disruptiva, mas eu vejo que a nossa área em vários momentos, tomando o que o que o Sara Fsevich fala, que a nossa área é uma área envolvida com problemas, que é uma área voltada, surgiu para resolver o problema da explosão informacional, eu vejo as inovações na nossa área como, pelo aspecto de que impacto que elas causaram fora da nossa área, assim que eu vejo que eu queria desenvolver essa questão em cima do insight que você colocou, então eu vejo que a classificação facetada como um todo, incluindo a trajetória dos dois autores que você analisou, teve sim um impacto, um impacto fora da nossa área, um impacto em outras áreas, como teve outros impactos ao longo da trajetória da CI, os tesauros, o sistema de recuperação de informação, etc. Mas, assim, a classificação facetada tem um impacto bastante grande, um impacto até hoje. Em algum momento das minhas pesquisas, eu trabalhei um pouco a questão das facetas no ampliar ou estender o escósito, o modelo de transferência de conhecimento da nossa área, Simple Knowledge Organization System, sistema que é o modelo, o formato que utiliza, que a nossa área utiliza, que é baseado, calcado nas tecnologias da web semântica em estender esse modelo para ele incluir facetas. Então, para isso, eu fui trabalhar, trabalhei um artigo que é muito interessante sobre esse aspecto da sua pesquisa, que é o artigo da Labarre, o artigo da Labarre de 2009, que ela chama de a Semantic Faced Web, em que ela liga, a partir da tese de doutorado dela, ela liga o projeto da web semântica, que é o tema das minhas pesquisas, com a questão da classificação facetada. E por que eu acho que isso tem a ver com o insight que você levantou? Por quê? Porque nesse artigo ela fala enfaticamente que existe um problema na nossa área de conceituação do que é faceta. Então, ela reporta lá várias definições, que muitas vezes são definições conflitantes, então, ora-faceta é associada a uma grande categoria, ora-faceta é associada a subclasses de uma classe que são obtidas pela aplicação de uma propriedade. E aí, quando você trabalha esse aspecto, essas definições são muito diferentes. E aí, quando você fala em propriedade, você já está falando na linguagem, numa linguagem que você está usando conceitos que já não são mais da nossa área, mas são de uma área mais ampla que a nossa, que é a área de ontologia, metafísica, ontologia que descreve quais são os tipos de coisas que existem e quais são suas propriedades, como eles são semelhantes estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vou ouvir até e como eles são semelhantes, depois eu não ouvi mais. E como eles são semelhantes. Tá, então, veja só, essa definição de faceta que lança a mão de propriedade, ela usa um conceito, conceito de propriedade é um conceito da ontologia, que é uma disciplina além da nossa, superior à nossa, mais geral que a nossa. E propriedades é, primeiro, essa definição de faceta utilizando propriedades, em primeiro lugar ela coloca que um objeto que vai ser dividido em facetas ele pode ter mais de uma propriedade. Então, você pode ter objeto segundo, subclasse segundo várias propriedades diferentes. E a segunda questão é que assunto é uma das propriedades de um tipo de objeto. Os objetos que têm assunto, os objetos simbólicos, objetos como livros. Mas nem todos os objetos têm assunto. Então, o artigo da Labarra e ao comentar essa questão, ela relata as discussões, houve um grupo formado pelo W3C, comitê que gera internet, sobre o qual o Scors acabou virando uma norma, e ela relata as discussões desse grupo tentando explicar por que que o Scors não tem facetas. O Scors reproduz a estrutura de um tesauros sem a questão da faceta, embora a norma de tesauros, que a norma de tesauros hoje já tenha faceta. E a Labarra diz que isso acontece porque não houve um consenso sobre o que era faceta. então eu acho que essa questão é um entrave na nossa área. A gente usa uma terminologia muito nossa em vez de usar uma terminologia mais genérica, como é dada, por exemplo, pela ontologia. E eu acho que isso impede, embora a faceta esteja hoje amplamente disseminada nas classificações, na questão do conhecimento, mas até na gestão de objetos que não são objetos de conhecimento em si, são sites, por exemplo, comerciais, que são facetados. E eu queria que você comentasse essa questão. Em que momento a nossa área tem uma inovação que realmente tem um impacto fora dela? Minhas considerações são essas, Marcos. Mais uma vez, parabéns. Espero que a gente continue dialogando. Acho que você levantou para mim essa questão chave, porque eu vejo que a nossa área precisa, ela não pode ser uma área que corra atrás do seu próprio rabo com o cachorro. Ela tem que ser uma área que ofereça soluções para outras áreas. E a faceta é isso, e ao mesmo tempo por isso que eu relatei, pelo artigo da Labar, que todos vocês devem conhecer, como isso se mostrou problemático. O padrão, o padrão de intercâmbio, de sistema de organização do conhecimento que nós temos hoje com as tecnologias da web semântica, que é o SCOS, não incorpora as facetas. É isso, Marcos. Parabéns. Forte abraço. Obrigado, professor Marcones. Acho que o Marcos está anotando ali. Eu agora, então, vou colocar as questões da professora H aqui, para Marcos anotar também, e depois, então, eu passo a palavra para o professor Marcos, para ele poder colocar as suas considerações. Tá? Bom, a professora H me passou aqui, mais ou menos, e eu tentei colocar de uma forma para a palavra falada. Então, vamos ver. A professora H, então, inicia a sua intervenção indicando, Marcos, a necessidade da escrita de um artigo que evidencia as discussões que apresentou sobre o estudo quantitativo evidenciando o impacto dos pesquisadores estudados. Ela diz que a sua apresentação foi muito rica, né? E ela considera que precisa ser registrado isso em um artigo, porque o relatório é uma coisa que fica de alguma maneira fechado, né? Ele não tem transparência. E ela disse que a sua apresentação foi até melhor do que, a sua colocação foi até melhor do que está colocado no relatório sobre essa questão desse estudo quantitativo, né? em relação à preocupação, ela também coloca uma série de preocupações com as inovações disruptivas, ela diz que em relação à preocupação com inovações disruptivas, o texto focaliza autores, ela gostaria que você focalizasse um pouco mais a discussão em relação ao panorama atual do mundo digital, né? Então, ela pergunta, houve inovação disruptiva em relação a bibliotecas que são gerais, estabelecidas por livros e centros especializados? Esquemas de classicação versus instrumentos semânticos, qual a disrupção? Quando o tesauro é necessário ou quando apenas pequenas taxonomias resolvem? Quais fundamentos permanecem? Quais requerem ajustes? Quais princípios são inovadores? A professora H afirma também, que a organização do conhecimento está quase sempre voltada para conhecimento, para o conhecimento científico, né? Então, ela pergunta, e os serviços para a sociedade? Os sites de organizações? A navegação? Em quais situações houve inovação disruptivas? só um minutinho aqui, que é a minha cola aqui, tá? Só um minutinho. Tá. Ela diz assim, que são questões essenciais, ela diz que são questões essenciais para introduzir na formação profissional, ela afirma isso. a sociedade atual pede mais do que bibliotecas, né? Estamos formando profissionais para outros serviços que não científicos, tanto que o seu estudo focaliza, né? Essa campo dos estudos culturais. Mas, por último, a professora H diz, abre aspas, e a gente entende muito bem, né? Nós que fomos alunos dela. Ela diz o seguinte, na verdade, não precisa responder, é mais uma provocação para futuras contribuições. Então, aqui está a fala da professora H. Muito bom. Naquilo que eu consegui, ela me passou. Então, passo a palavra, então, agora para o professor Marcos para colocar as suas respostas às questões colocadas pelos debatedores. sei, puxa vida. Muito obrigado, viu, pelas perguntas, muito obrigado pela condução professora Maria Luísa Campos, como sempre, é bem pontual, brilhante, objetiva. E aí, eu vou começar, então, respondendo, tentando comentar as perguntas do professor H. Espanha Gomes. Eu vou tentar aqui, voltar só um pouquinho aqui nos sete aqui, né? É uma honra professora H., tê-la aqui participando desse debate conosco. Agradeço as suas perguntas. A senhora é uma professora muito importante, na minha trajetória, a senhora sabe disso. Foi uma pessoa, quer dizer, uma professora que me colocou para fazer seminários quando eu nunca tinha apresentado nenhum trabalho em público. Eu era bastante gago, ainda sou, mas dá para disfarçar, mas eu era bastante gago, a professora H. Espanha Gomes me convidou para participar de um seminário de classificação em linguagens documentárias na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, mas, professora, eu não vou conseguir porque eu sou gago. E se eu não souber responder as perguntas que me fizerem? Você responde, ué. Mas e se eu gaguejar? Você gagueja. Mas se eu não puder responder, não conseguir responder? Você responde. Se você responder e as pessoas não gostarem, elas vão ver que você não sabe. Então está ótimo. Então, professora H., vou seguir aqui esse rito. Eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, a senhora sabe que eu não sei. É por aí. Agradeço muitíssimo a sua presença. Então, professor H., houve inovação disruptiva em relação à biblioteca que são gerais, estabelecidas com olhares de livros e centros especializados? Sim, eu acho que houve, sim, disrupção. Acho que desde a documentação e agora também com um novo grupo que surge, os novos documentalistas que estão trabalhando aí, fazem seminários sobre bibliografia e documentação, houve, sim, essa disrupção, não só em relação ao objeto livro, mas na mudança do paradigma de documento para informação, quer dizer, de livro para documento, documento para informação. Então, aí houve, sim, algumas rupturas e algumas, eu diria, até disrupitivas. Quando nós verificamos, por exemplo, que não dá para fazer a representação de alguns documentos por assuntos, por exemplo, e utilizamos outras formas de representação, quando nós utilizávamos, por exemplo, lista de cabeçalhos de assunto para fazer algumas representações e percebemos que com a tecnologia da informação e com a representação em determinados websites ou em todos os websites, os cabeçalhos de assunto, por exemplo, perdem a sua sintaxe, porque nós podemos fazer a combinação com os termos de qualquer maneira, então houve também disrupção. E em vários outros momentos, quando nós deslocamos ou aplicamos, melhor dizendo, o nosso corpo de conhecimento teórico e metodológico, o cabedal de conhecimento que adquirimos ao longo da nossa formação ou do desenvolvimento das nossas atividades profissionais, nós percebemos, sim, que houve aí um deslocamento, porque hoje, não só hoje, mas já há um certo tempo, nós trabalhamos todo esse ferramental que nós adquirimos no nome da organização do conhecimento para trabalhar a gestão do conhecimento, para fazer com que o conhecimento seja externalizado por determinados colaboradores, determinadas organizações e que esse conhecimento seja adquirido por outros colaboradores, então nós temos formas de fazer representações, nós podemos fazer essas representações utilizando os princípios de classificação, utilizando a teoria da classificação facetada, por exemplo, os seus princípios, então acho que essa, acho não, tenho certeza que essa disrupção, ela existe sim. No deslocamento também do uso de determinados esquemas de classificação, como é, bibliográficos, hierárquicos, numerativos, herméticos, para uso de taxonomias, para o uso de ontologias, para o uso de outros sistemas de organização do conhecimento que não dariam conta, por exemplo, da representação diferente daquela que fazemos em bibliotecas, em centros de informação e documentação, como um todo. E aí tem aí muitas questões para nós refletirmos, então acho que quais os fundamentos que permanecem? Acho que como é os fundamentos que nós adquirimos acerca, que vem lá da filosofia também, vem da teoria do conhecimento, da teoria da classificação, da teoria da classificação facetada, da teoria do conceito, a teoria do tesauro com base do conceito, a teoria da terminologia e outros elementos teóricos, teóricos e metodológicos, nos ajudam sim a desenvolver esse fazer, aplicando o saber que nós adquirimos para melhorar a recuperação da informação em qualquer ambiente, seja no ambiente virtual, seja no ambiente tradicional, em qualquer tipo de unidade de informação, seja para elaboração de índice, para documentos, seja para a classificação de objetos, seja para a classificação de coisas, na internet das coisas, por exemplo, então acho que nós podemos sim. mas assim, acho que requer mais reflexões, as suas perguntas são muito interessantes, eu tenho certeza que não responde todas, e a senhora vai dizer assim, ele não sabe o que está falando, mas tudo bem, nós estamos aí justamente para essas reflexões. E em relação à organização do conhecimento, ser quase sempre utilizada para a organização do conhecimento científico, houve também uma ruptura em relação a essa questão. Quando eu iniciei os estudos acerca da representação do étnico conhecimento, eu percebi que os esquemas de classificação, os sistemas de organização do conhecimento tradicionais não davam conta daquilo, não davam conta daquela representação, não davam conta da representação daquele saber milenar. E, de uma certa maneira, os sujeitos desse processo de produção do conhecimento não se viam nesses esquemas de classificação tradicionais. Então, nós optamos em discutir a construção de sistemas de organização do conhecimento colaborativos, participativos, unindo o profissional da informação, um especialista e também aquelas pessoas que são sujeitos daquele processo de construção do conhecimento. E aí, dependendo da cultura, dependendo do propósito daquele sistema de organização do conhecimento, dos seus objetivos e daquela comunidade ao qual ele irá servir e também do ambiente de informação. Então, eu acredito que os princípios que nós utilizamos, eles não só dão conta da organização do conhecimento científico, como também da organização do conhecimento cultural, da organização do conhecimento comercial. Nós temos hoje muitos alunos da arquivologia, da biblioteconomia, nem profissionais de um modo geral, que trabalham com a organização do conhecimento de websites comerciais, trabalham classificando peças, por exemplo, automotores, objetos mecânicos, vários objetos que são comercializados, até mesmo em shoppings, em lojas, joias, dentre outros. Então, acredito que esse conhecimento nos serve, sim. E nós estamos aí rumo a isso mesmo. Acho que, como o professor Marcones também falou, é muito importante que apliquemos o conhecimento que nós adquirimos para a sociedade como um todo, que não fiquemos apenas no nosso mundo, na nossa comunidade. Nós produzimos conhecimento para a sociedade. Isso precisa ser trabalhado, levado, discutido e utilizado pela sociedade de um modo geral em qualquer ambiente, em qualquer setor da economia, da cultura, da ciência, da tecnologia, da educação, de um modo geral. Acho que, porque senão vou ficar aqui, professora, o tempo todo aceitando essas provocações que são maravilhosas. Anotei aqui todas justamente para nós refletirmos um pouco mais sobre essas questões. Então, eu acho que esse conhecimento que nós temos adquirido, acho que nós estamos, de uma certa maneira, um grupo está acordando para algumas rupturas necessárias para a organização do conhecimento e outros ambientes, para atendimento de outros tipos de usuários que não só aqueles usuários de unidades de informação, mas usuários de qualquer tipo de serviço e de produtos que a área de informação possa promover. acho que é isso em linhas gerais, senão eu vou me demorar aqui muito, mas ainda tem aqui algumas caraminholas que nós vamos discutir depois. Em relação ao que o professor Marcones falou sobre a... sobre o artigo da professora Caterine Labarre de 2009, onde ela diz que os conceitos, o conceito de faceta é um tanto quanto fugidio, se não me falha a memória, acho que é isso. é que nós não temos um conceito pronto e acabado de facetas. Até onde eu conheço, da classificação, da organização do conhecimento, a classificação, ela é muito relativa. Então, depende do ponto onde você esteja, depende do propósito e depende do objetivo que você quer alcançar para atender a determinados grupos com aquela representação. e a faceta é bem isso. Nós temos aí faceta, foco isolado, nós temos a confusão muitas vezes de categoria com classe, categoria com faceta, classe com faceta e isso está na nossa literatura. Inclusive, acho que algumas pessoas ao escreverem sobre determinadas questões, de uma certa maneira, acho que provocam até mais confusões. Mas o que é importante destacar é que na classificação é tudo muito relativo, que depende sempre do ponto que você está. Então, por exemplo, se você tiver um objeto, por exemplo, um diamante, você tem as propriedades do diamante. Então, quando você tem várias propriedades, como, por exemplo, a ductibilidade do diamante, o comércio do diamante, a lapidação do diamante, então você tem aí vários aspectos dentro dessa propriedade, dentro das propriedades do diamante, por exemplo. Então, todas essas podem ser consideradas facetas. Mas se eu, por exemplo, crio um sistema de conceitos ou elaboro uma estrutura classificatória, depende do ponto que eu esteja para eu poder dizer se aquilo ali seria uma faceta ou não. E tem também uma outra questão que é inerente àquele propósito da classificação. Então, eu vou sempre relativizar de onde eu estou olhando, o que eu pretendo com aquela estrutura classificatória, e aí eu posso dizer se é faceta, se é foco, se é isolado, se é categoria, se é classe. Claro que uma faceta ela forma uma classe. Claro que quando eu olho uma cadeia, eu tenho ali uma cadeia, ou quando eu utilizo a característica de divisão, eu utilizo ali para fazer uma produção de um determinado nível de classificação. Então, isso vai sempre ser relativo, pelo menos na minha concepção, professor Marcones. E uma outra questão que o senhor coloca também, que tem a ver um pouco com o que a professora H. falou também, é a aplicação desse conhecimento que nós produzimos no âmbito da organização do conhecimento para as outras áreas, para as outras ciências, para os outros domínios, para outras culturas, e etc., etc. Então, eu acho que nós temos, sim, potencial para tal, porque nós consideramos que a organização do conhecimento é naturalmente uma área de pesquisa. Então, a todo momento, nós temos problemas a serem solucionados, e esses problemas envolvem objetos, pessoas, instituições, comunidades, sociedades, grupos, e tem sempre um contexto. Então, essa relativização também que nós precisamos fazer em relação à classificação, depende do propósito, depende do contexto no qual nós estamos utilizando ou estamos, elaborando determinada forma de organização do conhecimento ou elaborando um instrumento para dar conta da representação de determinado conhecimento, seja ele de qualquer natureza, não apenas o científico. E, em relação a o que espero estar, pelo menos, no caminho das respostas, hein, meus caros? Senão, nós vamos precisar de um outro seminário para discutir um pouco mais. o que a professora Mariângela falou em relação a dois pontos, né, que ela coloca aqui, agradeço a professora Mariângela também, a professora Marcones pelas perguntas, pela participação aqui nesse seminário, vocês sabem, né, a professora H, a professora Rosaria, a professora Mariângela, a professora Marcones, o quão vocês são, vocês me são caros, né, são pessoas muito queridas e que tem, cada um tem a sua importância, né, na minha trajetória profissional e acadêmica, pela troca de conhecimento que travamos e o quão eu aprendo com vocês. Então, é muito importante eu fazer esse destaque. A professora Mariângela coloca que alguns elementos, alguns pontos, né, que ela destacou aqui, por exemplo, os estudos culturais da organização do conhecimento e sua influência nos sistemas de organização do conhecimento na perspectiva de fóssil e de lente, busca estabelecer pontos de interlocução entre os atores envolvidos na produção do conhecimento. Aí a professora Mariângela pergunta, né, que pontos são esses que níveis de interação são esses? Primeiro, quando nós olhamos o CRG e percebemos a importância de fóssil e tilingrige dentro desse grupo e é importante evidenciar o porquê que esse grupo surgiu, né, que ele surge a pedido, né, numa conferência de informação especializada, né, na Royal Society, então é muito importante que houve um pedido para que se utilizasse a classificação para dar conta da recuperação da informação mais precisa. Então, esse é um ponto muito importante a ser destacado. E, a partir daí, nós percebemos o quê? que vários personagens, várias personalidades no CRG, uns citavam os outros e eles se constituíam enquanto uma comunidade discursiva, uma comunidade científica, onde nós, eles utilizavam determinados paradigmas para poder, de uma certa maneira, provocarem algumas rupturas, algumas quebras de paradigmas. E é como Tomás Kuhn diz, né, que nessa relação, né, para que que serve um paradigma, né, um paradigma serve para mudar, vamos dizer assim, os rumos, né, de uma ciência, de um domínio de conhecimento. E para que esse paradigma possa ser utilizado naquela comunidade científica, precisa passar por um processo de convencimento. Então, na minha concepção, Fosch, Kittlengres, assim como Farradene e outros, né, Vickery, outros membros do CRG, eles quebraram, né, esse paradigma tradicional da classificação, da teoria, da classificação clássica para dar conta da representação e organização do conhecimento em unidades de informação especializadas, porque eles vinham de uma certa maneira de, há bastante tempo atrás, começa a necessidade de se encontrar outras formas de fazer a representação do conhecimento para atender as demandas e necessidades de informação, por exemplo, na indústria, em grandes empresas. E aquele, aquela teoria da classificação tradicional, elas não davam conta disso. e o Fosket, por exemplo, trabalhou na Metalbox e implantou um serviço de informação que atendia as necessidades de informação dos usuários com bastante precisão. Ele sempre tinha essa preocupação. E a partir dessas leituras que eu fiz, eu percebia que existia uma comunicação entre o Fosket e o Lengred, entre a Bárbara Caio e o Fosket, entre o Lengred e a Bárbara Caio, entre o Vickrey, entre o Farradene, entre o Feitor, entre a Jean Eidson, entre o Allan Gilcriste. Então, essa comunidade discursiva ajudou a promover essa quebra de paradigmas. Se nós olharmos, por exemplo, a Jean Eidson criou o Tesauro Facetado. Então, ela criou o Tesauro Facetado a partir também da teoria da classificação facetada do Anganata. Então, são esses pontos de interlocução que eu chamo de pontos de interlocução entre os membros do CRG e também entre aqueles comentadores das obras do Fosket e do Lengred. Então, se nós olharmos, por exemplo, o Claudinho Nolli, o Rick Sortak, eles trabalham com a teoria dos níveis integrativos. Eles sempre citam o Fosket a partir disso, a partir de todo o trabalho que teve do Freiber, depois do Nidham. E aí, o Fosket começou a disseminar também a teoria dos níveis integrativos e aí o Claudio e outros começaram a trabalhar também a teoria dos níveis integrativos para criar, inclusive, no final, o Fosket fala dessa necessidade para organização de conhecimentos que não sejam disciplinares, porque a teoria dos níveis integrativos trabalha com uma classificação por fenômenos. Então, é muito interessante como essas interlocuções passam a acontecer, não só desde 1952, mas até hoje isso ocorre, isso é visto pela interlocução estabelecida entre Fosket e Lange e os seus comentadores. Como essa interlocução, esses pontos também de interlocução ocorrem no ensino, ocorrem na pesquisa. Então, quando nós estamos em sala de aula trabalhando com os nossos alunos sobre classificação, sobre organização do conhecimento de um modo geral, sobre sistemas de organização do conhecimento, então, é muito interessante também quando nós estabelecemos essas interlocuções e também como nós temos de uma certa maneira uma dinastia, vamos dizer assim. A professora Mariângela pergunta também. Ah, sim. E aí, só fechando essa questão dos pontos de encontro, dos pontos de interlocução e esses níveis de interlocução, também pela produção científica, de cada um desses dois autores que eu trabalhei aqui, desses dois grandes autores seminais, mas também como que e que disseminam o trabalho de Ranganathan. Aqui nesses estudos nós vimos, por exemplo, três obras de Ranganathan que ele citam, a filosofia da classificação, a column classification e também prolegômen natural library classification. Então, são obras também seminais de Ranganathan que constam seus princípios e que eles também disseminam essas obras. E os comentadores de fósseis catilentes seguem o mesmo caminho, a partir das necessidades de ter um sistema de organização do conhecimento que dê conta, que dê conta, não só da organização do conhecimento científico, mas da organização do conhecimento industrial, da organização do conhecimento comercial, da organização do conhecimento educacional, da organização do conhecimento, considerando a natureza e o grau de produção do conhecimento de cada comunidade, de cada sociedade. E é interessante também nós destacarmos que essa motivação vem justamente da preocupação que nós temos, olha só o que é a pesquisa, e como nós vamos sendo levados pelos estudos. Quando eu era, eu tenho que chamar aqui o meu bacharelado, quando eu estava estudando o bacharelado de biblioteca e documentação, também na UF, eu achava que era muito pouco estudar classificação para atribuir um numerozinho a um documento, a um livro e colocar na estante, para mim isso era muito pobre, e aí eu achava assim, gente, não é possível que eu tenha que fazer a faculdade para aprender isso, por quê? Porque justamente o que me motivava na biblioteconomia era justamente poder atender as necessidades de informação das pessoas, mas sobretudo atender essas necessidades de informação a partir desses estudos de classificação e indexação. Então, quando eu atribuía um número de classificação ao documento, eu achava que era só aquilo, eu pensei, meu Deus, não é possível, aí depois que você vai se desenvolvendo, você vai perseguindo alguns autores. E o que é muito interessante destacar, que uma das obras que eu cito aqui na minha pesquisa, que é a classificação abordada para estudantes da biblioteconomia, cada vez que você lê essa obra, você lê de maneira diferente, é muito interessante. Então, eu li essa obra, classificação, uma abordagem para estudantes de biblioteconomia, desde os bancos da graduação até o pós-doutorado. Então, vejam quantas vezes eu tenho, pelo menos eu tenho 27 anos na UF, e eu tenho, acho que uns 32, 33 anos de formado. Então, vejam, eu comecei na biblioteconomia em 1985. Então, o quão interessante é essa obra e o quão ela me acompanhou nessa minha trajetória profissional e acadêmica, enquanto homem também, enquanto pai de família. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos e tem uma parte do livro do Langley, do Foskett, aliás, é do Langley, que é o prólogo. Um dia na vida de todo homem à sua esposa. E eu contava essa história, como que o Mr. e a Mr. Brown organizava a sua casa, onde, por exemplo, todo lugar que nós íamos tinha classificação, que é classificação no processo mental. Isso me perseguiu a vida toda até hoje. Então, é muito interessante quando eu vou, a partir de um questionamento de um aluno, que hoje também é doutor, é professora da PRJ, que é a Mariana Azatá, que era do grupo Proétno, me perguntou, professor, como é que eu vou classificar esse conhecimento indígena aqui pela CDD? Como é que eu vou classificar esse conhecimento quilombola aqui pela CDD? E nós não encontramos nenhuma possibilidade de representação. E aí eu começo a me debruçar sobre os estudos culturais em classificação. Eu não chamava ainda de estudos culturais, nem sabia ainda aqueles estudos culturais, mas sabia que era um estudo ligado à diversidade, à cultura, à organização do conhecimento e o atendimento à necessidade de informação, porque tem que existir um protagonismo das pessoas que vão utilizar esse conhecimento, que será representado, armazenado e estará disponível para uso, seja em qualquer ambiente. Então, é muito importante quando o usuário se vê, o seu conhecimento, de uma certa maneira, esse conhecimento, ele vê representado nos sistemas de organização do conhecimento. Isso lhe dá, de uma certa maneira, uma sensação de pertencimento que a sua cultura está ali representada. A sua cultura, ela pode, de uma certa maneira, ser disseminada pela classificação que é feita, pela indexação que é feita nas unidades de informação. E é muito interessante que até um momento da nossa área, o Fossky te dizia muito que nós, bibliotecários, para indexarmos, classificarmos, nós teríamos que ser imparciais. Mas depois, ele mesmo vai nos dizer que deve existir essa procura para o atendimento das necessidades de informação dos usuários. Isso é muito interessante porque ele mesmo rompeu com um determinado paradigma que estava vigente em sua mente, em sua atividade profissional, ele mesmo rompe rompe com esse paradigma e passa a ter um outro olhar para a classificação e a indexação. Como, por exemplo, ele tem um artigo muito interessante que ele diz não a política, não a fé, não a isso, aquilo, ou seja, o profissional da informação deveria ser neutro. Então, ele depois diz que não deve existir essa neutralidade. Isso é muito interessante e são textos que são analisados até hoje. Então, a motivação para esses estudos culturais vem justamente daí. A necessidade de nós darmos, de uma certa maneira, um protagonismo a determinadas comunidades que precisam se ver representadas nos sistemas de organização do conhecimento. E, em relação ao que a professora Rosalie falou, já estou terminando, em relação ao que a professora Rosalie Fernandes disse por conta das atas do CRG. Realmente, eu tive contato, acho que foi em janeiro, em janeiro de 2022, eu fiz o contato com a professora Vanda Bruto, que a professora Vanda Bruto é uma pessoa também que é muito cara pelo fato de ela ter criado determinadas facetas, determinada sistematização de conceitos para o domínio das religiões. E, com isso, ela conseguiu reestruturar a classe 2 da classificação decimal universal. E aí, eu sempre li os seus trabalhos e tudo mais. E aí, eu fiz o contato com a professora Vanda, que hoje está na Universidade of London, lá nas leis, na School of Library Archives and Information Studies, e a professora Vanda me disse que, realmente, professora Rosalie, é muito difícil de nós encontrarmos as atas do CRG. E ela me disse que elas estavam armazenadas em Aristão, numa caixa, e que ela, naquele momento, não tinha como acessar esse material, mas, assim que ela tivesse a oportunidade, ela iria acessar esse material, que todo mundo reclama realmente de onde estão essas atas. Algumas foram publicadas no novo documentation, outras, naqueles documentos da ASLIB, outras lá no próprio CRG, mas isso, de uma certa maneira, essas atas se perderam. Mas ela tem um conjunto dessas atas, porque ela também foi do CRG, e aí ela me prometeu que, assim que possível, ela vai verificar uma forma de nós termos acesso a essas atas, e aí continuarmos um pouco mais também os nossos estudos, que ela também está muito interessada nisso. Mas, realmente, é um problema sério nós encontrarmos essas atas. Em relação às bases de dados, claro, eu procurei, quer dizer, e aí eu contei, eu tenho que dizer isso aqui, que eu contei com a ajuda do Rodrigo Ferreira, que foi meu aluno do Bachelard de Biblioteconomia da Unri, hoje faz mestrado em Ciência da Informação no IBICT, e a Viliely Filipe, que é bibliotecária e hoje é estudante de Arquivologia na Unri também, e ela é minha bolsista acadêmica. E eles me ajudaram muito a fazer essa coleta de dados, a utilizar essas bases de dados, a tratar esses dados, porque eu não sabia utilizar o Vozvir, por exemplo, o Rodrigo me ajudou muito, e nós fizemos essas buscas, umas quatro, cinco bases de dados. E, de uma certa maneira, os resultados que retornavam eram ínfimos, por exemplo, eu fazia, eu montava uma estratégia de busca, nós fazíamos essa busca e voltava três referências, três itens, por exemplo, no OAS, no Web of Science. Eu achava aquilo ruim, porque como é que pode no Web of Science dar esse problema? E aí, mais adiante, eu descobri o seguinte, que nós deveríamos, sim, alterar essa estratégia de busca, mas aí eu já havia estabelecido um padrão, já havia coletado esses dados, já havia feito algumas análises preliminares e aí achei por bem considerar apenas o que eu acessei na Base Scopus, que aí a Base Scopus com a estratégia de busca que eu utilizei, porque para fazer a busca em relação às obras do Fossil, do Lens, eu tive que associar classification, classification systems, knowledge organization, information retrieval, determinadas expressões para combinar com os nomes de Fossil, de Lengres, utilizando operadores booleanos, utilizando determinadas estratégias para poder fazer essa recuperação e coletar os dados necessários. E aí, por quê? A professora Maria Luisa, no início, ela falou que eu estava trabalhando apenas Fossil, depois eu me dei conta que para falar de estudos culturais eu precisava do Fossil e do Lengres. E aí eu mergulhei no Lengres e aí isso também deu uma parada e aí eu tive que rever a estratégia de busca e aí para ter uma certa similaridade, uma certa padronização entre as estratégias utilizadas para Fossil e para Lengres, aí eu usei, eu permaneci naquela forma de estabelecer a estratégia de busca, depois fizemos essa estratégia de busca e aí eu percebi que praticamente as buscas em outras bases eram vazias. Três, dois, onze itens e quando eu utilizei na base Scopus, eu percebi que ela retornava com resultados mais significativos e aí nós optamos então a utilizar apenas a base Scopus. E o que que eu utilizaria? Ah, eu utilizei também a expressão cultural studies também para fazer essa busca, também social science, human science, dentre outros, justamente para fazer essa combinação e procurar o máximo possível fazer a recuperação dos dados necessários, mas em alguns momentos não logrei êxito utilizando determinadas bases de dados, mas a Scopus realmente foi a que apresentou um resultado significativo que eu utilizei aqui para a nossa base. Eu espero ter respondido as questões colocadas, se eu não respondi todas, ah, sim, o professor Marcones ainda falou do SCOES, que não se utiliza a facetação do SCOES ou se tenta utilizar a facetação e não se consegue. Eu ainda não fiz essa experiência, mas acho que a gente pode fazer, professor Marcones, vamos fazer essa experiência e vamos tentar de uma certa maneira discutir essa temática com a professora Caterine Labarre, que tal? Lançado o desafio? Vamos fazer isso juntos? Muito obrigado, acredito ter respondido aí na medida do possível todas as questões colocadas. Professora Maria Luísa? Bom, nós temos agora só que agradecer, né, Marcos? Sim. Eu não sei se os professores querem ainda fazerem alguma colocação, se não, assim, eu quero agradecer muito, né, e a oportunidade também de poder estar aqui, de poder ter vivido com o Marcos esses dois anos, um período difícil de pandêmico, né, que passamos, né, Marcos? Com certeza. Eu acho que a possibilidade de estarmos aqui sempre na pesquisa, isso também nos deu uma certa força para continuar e passar por esse período tão difícil, né, Marcos? Com certeza. E a nossa alegria de poder estar aqui com vocês, eu preparei aqui, peguei emprestado do Fernando Pessoa, se vocês tiverem mais cinco minutinhos só, um texto, né, que eu gosto muito, que o Fernando Pessoa faz a respeito do processo de interpretação, né, que se dá em todo o processo de pesquisa, de estudo, e eu acho que ele é muito singular, e muito singular para o que o Marcos representa a nós que o conhecemos há tantos anos, e eu queria fazer uma leitura, é uma coisa rápida, mas eu acho que como a gente não consegue blindar aqui, nós vamos blindar com as palavras, isso que eu gostaria de fazer. Eu vou pedir licença para vocês e comem essa mensagem do Fernando Pessoa, que ele diz assim, O entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua cinco qualidades ou condições sem as quais os símbolos serão para ele mortos e ele o morto para eles. A primeira dessas qualidades é a simpatia, não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme eu vou citando e cito por graus de simplicidade, tem um intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A segunda é a intuição, a simpatia pode auxiliá-la se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se inclui aquela espécie de entendimento com o que se sente o que está além do símbolo, sem que se veja. A terceira diz Fernando Pessoa é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói no outro nível o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois que, no fundo, diz ele, é tudo o mesmo. Não direi em indição como poderia no exame dos símbolos. Há de relacionar no alto que está de acordo com a relação que está embaixo. não poderei fazer isso se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não tiver estabelecida. Então, a inteligência discursiva que é naturalmente é, se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado. A quarta é a compreensão, entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias que permitem que o símbolo seja iluminado por várias vezes, relacionado com vários outros símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo, diz ele. Não direi erudição como poderia ter dito, pois erudição é uma soma, nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese e a compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes ou no mesmo tempo um entendimento de símbolos diferentes. A quinta é a menos definível, diz ele. Direi, talvez, falando a uns que é a graça, falando a outros que é a mão do superior e o cómodo, falando a terceiros que o conhecimento é a conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma dessas coisas que são a mesma de maneira como as entendem aquelas que delas usam, falando ou escrevendo. Marcos, isso é meu presente para você. Muito obrigado, Maria Luísa. Olha, assim, não tenho palavras para te agradecer a parceria que depende dos momentos difíceis. Você sabe perfeitamente o que eu passei, o quão você me incentivou, o quanto você se mostrou além de uma supervisora, uma amiga, uma irmã, uma parceira e uma referência para eu resolver os problemas que foram surgindo ao longo da minha trajetória nesse pós-doutoramento. Você sabe o quão você é especial, você sabe que você é uma referência para a nossa área de organização do conhecimento no Brasil e também no exterior, nós temos visto isso nos artigos que você tem produzido no âmbito da ISCO, da revista Knowledge Organization, então você sabe que eu lhe sou muito grato, saiba sempre que você tem aqui também um amigo e um cara que está aqui para o que você precisar, para o que der e vier. Muito obrigado pela sua parceria. Obrigada, obrigada a todos, obrigada a Marcos, Rosalie, Maria Ângela, Marcos, queridos amigos. E eu acho que nós encerramos aqui, né? Podemos tirar uma foto aqui, né? Não tem como tirar, Marcos, uma foto? Eu não sei fazer isso, não será que... É uma pena, mas olha, nós vamos nos encontrar de alguma maneira, de alguma maneira para tomar um café e continuar esse papo, que esse seminário vai continuar de alguma maneira. Agradeço a gente do Guilmar e Ângela, do Marcones, Rosalie, que também é outra querida, foi minha orientadora no mestrado, no doutorado e também na vida me deu muitas orientações. A professora H.S. Banhar Gomes, como eu já falei, é um momento muito importante para mim e, sobretudo, nesse momento pandêmico que nós vivenciamos, né? E nós ainda estamos vivendo de uma certa maneira. Eu vou tentar aqui fazer sem tirar uma foto. É um print, né? O Marcones sabe como é que é, Marcones. É um print screen. Você sabe fazer aí? Shift print screen. Shift print screen. Deixa eu achar a tecla aqui. Achei, do print screen. Não, essa aqui é inserida. Cara, não sei fazer isso, não. Cadê o print screen? a ZI tirou duas fotos. Ah, que ótimo. Eu não sei fazer isso, não. Está vendo? Eu preciso aprender isso, gente. Eu não sei essa parte, não. Tá bom. Um abraço a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, Marcos. Tchau, querida. Bom te ver.